Alô, alô Opa, hoje eu tô empolgado, hein, gente Hoje eu estou empolgado, hein Hoje o bagulho vai ser bacana Vai ser bacanudo, cara Tudo bem com vocês? Tô compartilhando a live aqui no Discord Esperar o pessoal chegar Beleza, boa noite, Victor Boa noite, Rafael, Leozera Arnold, Mandrake, Vinícius, Tolle Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, Valverde Opa, Lucas Como você tá, mano? Agora deu, hoje deu, hein E aí, Renan? Fala, Victor Tomei um ad com zero segundo de live Vou deixar de ser tonto E aí, Mandrake Tudo bom, mano? Chega notificação na live show O Marci tá aí também Caio Leo Brás Patrick Drag Blade Valeuzão, gente Bia Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí Deixa eu ver Opa, o microfone tava um pouquinho mais alto do que ele deveria Agora tá 100% Tá com o filtro aqui Tá com o filtro Então eu posso ficar com o meu ventilador ligado aqui de boa Porque tá quente pra caralho Puta que pariu Escondendo um shape hoje? Escondendo nada, papai Não é mostra O que é bonito tem que mostrar Não é mostra Porque eu tava com ela aqui Não tirei Se der muito calor Eu tiro depois Que eu postei na comunidade O show da creme, né? Puta bagulho e véias aí, hein? Isso daí já tem uns 3 anos Beleza, vamos Vamos abrir o joguinho aqui Pra quem não sai Num site Pra quem não sabe O Word S É um mod feito pelo Corazon O link tá na descrição Quem quiser baixar ou conhecer o canal do Corazon É um mod que ele já tá fazendo há muito tempo Não tá ligado? Tá É um mod que ele tá fazendo há muito tempo E ele terminou agora A ideia É que ele mudou todos os mapas do game Todos os mapas do game vai tá com alguma coisa diferente Ou completamente diferente O intuito é ser o mesmo jogo Com a gameplay do Leon igual, né? Só que com item diferente Com um mapa diferente e tudo mais É... Eu joguei a beta dele Que... Porra, faz acho que um ano Eu joguei a beta E agora ele lançou a versão completa Mas vai jogar hoje Show Ele tomou strike por causa do vídeo do mod É o que, doido? Como assim? Menu irado, tá maneirão Ah, ele colocou o link de download do mod Alguém colocou o link de download do mod na descrição? E aí deu merda? Que estranho Eu botei o link do vídeo Tá Vocês entram lá Vejam o vídeo E cliquem pra baixar É, a Dema era top A Dema era top Ó, o cara já mudou tudo aqui Maneirão Olha Uma rila completamente diferente, cara Completamente diferente Tomou strike Não pode postar nada por uma semana Caralho Que bizarro, velho Ah, Dema eu vou jogar Bye Primeiro link na descrição Valverde Salve, Rodrigo E aí, Rick Muito foda Vamos ver Eu acho que a primeira cutscene também tá mudada Vamos assistir Resident Evil 4 E outro detalhe O mod não funciona sem o HD Project É, ele já vem junto com o HD Project Então eu imagino que Eles vão ter que rodar junto com o HD Project aí Baixei, Matheus Baixei sim A Marcia me mandou tudo Inclusive, muito obrigado, Marcia É porque agora não pode colocar mod no título Se tiver link na descrição Eles vão com piratarinha Eu botei mod no título, Fobos Vambora Resident Evil 4 World S Boladão Tá diferente mesmo Ó, a luazinha O cara fez uma cutscene, moleque O cara fez a cutscene Ó, o Corvin Nossa, a cutscene tá 5 FPS Ó, o Leon dirigindo, porra Ih, vai bater esse carro aí, cuzão Já era o carro, irmão Já era Ó, a casinha do primeiro ganado Tá maneirão, hein, brother Ó, olha o Leon dirigindinho Ah, moleque Botou Saiu o R4 Remake já Praticamente Isso daqui vai ser completamente diferente do jogo normal Essa é a ideia, pelo menos, né Ah, coelhinho Que isso, cara Caralho, gadão master Ganadão master, mano Que puta que pariu Eita Ganadão vindo com o caminhão, moleque Foda-se Caralho, é a frota? É o frota? Imagina Caralho Cara de demônio Ué Pra tua melhor, Victor Tem que jogar o Director's Cut também Que o pessoal fala que é muito legal Ainda não joguei Mas esse é lançamento Lançou hoje, inclusive, viu, gente Lançou hoje Tá, porra Falei que o Leon ia capotar o carro Bele Como é que o caminhão foi mais rápido Que esse uninho do Leon aí, cara É porque eu não tava com a escada Se ele botasse a escada em cima desse carrinho aí Esse caminhão não pegava Todo estirado Primeiro link na descrição, cara Só a pontinha do pezinho Só a pontinha Estão pensando Deve fazer o churrasco hoje Ou amanhã Perdeu o cu Perdeu Perdeu Já era, chefe Chutão na porta Blau Meteu não é lá dentro Aperte Escape Pra iniciar o jogo Aí tá errado Porque meu botão de pular cutscene é R Mas tudo bem Eu entendi Beleza A gente começou aqui no quarto Com a lanterna Escuro pra caralho Nossa vida tá Bem menor do que o normal E tá no limite já O que é isso aqui? Analgésico Vamos ver Um analgésico Carregado por alguns inimigos Eles usam pra aliviar a dor Tá no lugar do ovo Claramente, né? Dá pra eu usar? Não dá pra eu usar Beleza Eita porra Um bugzinho de câmera aqui Mas leve Coisa boba Check Essa cama tava perto de mim É Eu não sei porque eles não me jogaram nela É, por que será, né? Talvez eles nem liguem Ixi Tá com Tá com o movimento do mouse, cara Eu odeio E não dá pra tirar Porra, valeu, hein, corazón Odiei Tá, tem um Tem um lockpick aqui? Vamos examinar Vamos ver É uma ferramenta de mão Usada para desbloquear portas Sem usar a chave original Ok Tá trancado Eu tenho que procurar alguma coisa Pra abrir a porta É Se eu tiver o item comigo Eu devo abrir o inventário E usar dali Tá, ok Você abriu a porta Safe Tem uns corvinhos aqui Cara, tá muito escuro Tá escuro pra caralho, cara F2 Então, é F1 normalmente Ah, é que ele mudou pra F4, cara Porra, corazón Aí você me fode, nego Tira o mouse e turn Pronto Save Aí, agora sim Eu não sabia que tava com o Twix junto Eu achei que ele tinha feito de outro jeito O ganado se fodeu aqui também Esse idiota Tudo aconteceu por causa dele E olha o que aconteceu com ele agora Porra Eu ainda tô todo fudido Sai no mundo Fato, meu carro Como é que eu sobrevivi a isso? Eu preciso achar alguma coisa Pra me curar Eu tenho meu analgésico aqui Mas eu não consigo usar Tem alguém forcado ali, cuzão Caralho Meu Deus O que ele fez pra merecer isso? Eu tenho que agir com cuidado Pra isso não acontecer comigo também Relaxa, Leon Você está em boas mãos Que bonitinho esse save Adorei É, deixa eu tomar cuidado aqui Pra não salvar em cima do meu save do arranje Tá, esse daqui é o save que tem menos horas Então esse a gente salva por cima Beleza Algo pra me curar Ele com o analgésico na mão Deixa eu ver essa aqui Outro corpo morto Essa vila não é normal Porra Eita, olha aqui Danado Deixa eu me pegar no escurinho Pelo amor de Deus Eu comecei sem arma, tá? Não sei se vocês perceberam Eu não tenho arma Ok A gente tem um caminho pra cá Esse caminho aqui A porta Tá bom Cara, eu acho que está com Essa câmera improvement aqui Vou atirar também Que está esquisito Pronto, agora sim Dá uns bagulho pra deixar a câmera melhor Só que eu estou acostumado com a câmera ruim Que susto, porra Vai tomar no cu Vou continuar aqui Esse analgésico aqui Porque assim eu consigo dar quick turn Vamos ver o que tem aqui Uma erva verde Tá cheio de armadilha de russo, cara? Que perigo E se algum morador pisa sem querer? Por acidente Dá pra eu checar o carro? Como os cheques estão diferentes Eu quero ver tudo Tá, tem uma casinha aqui Vou adentrá-la Alô? Eu tenho minha faca Minha faca eu tenho Caralho, a música parou Que bem feitinho, hein, corazón Prezava de tudo isso? Aê, agora eu consigo andar normal Nice, demais Tem as caveirinhas aqui A casa do primeiro ganado Na verdade é essa, né? Ok Ai Caralho, isso é uma picareta Ah, tá fudido Essa Handigan só tem sete balas Beleza, cinquenta pesos Olha, nem vi Ah, um saquinho Ele trocou a caixinha por um saquinho Meu saquinho Oxe Caralho, tava fazendo uns churras Que coitado da mulher Esse foi um assassinato bem agressivo Olha que legal As balinhas abertas Uma Tá bom, então Uma bala Será que tem texto diferente também? Não É, os status Tá igual Só a capacidade mesmo que ele mudou Uma bala Munição é bem escassa Percebi Se eu sou o péssimo Eu matava eles fomos na faca aqui Eu achei que ia ser normal O cara tinha uma bala dentro da O cara tinha uma caixa de munição Pra guardar uma bala Porra, amigo Quer me fuder, me beija Ué Apareceu mais munição Isso aqui não tava aqui Tava Não tava Eu olhei Tá, aqui é um Ui Valeu, Lener Opa Nada a ver Foi porque o Kintz mandou Quentão pra tirar o modo De todo mundo Mas valeu, querido Vai tempo mesmo, seu safário Já chegou no top do Nate Aqui, inclusive Põe o Kintz Tudo culpa dele É melhor ficar não gastando muita Não ficar gastando muita bala É Não sei porquê Mas eu percebi Aqui tá trancado? Vamos ver Não Ok Caralho O mapa funciona? Não Ele trocou por um bagulho Sem sinal Ok Justo Tá Antes de entrar ali Vamos continuar explorando aqui Essa armadilha voltou Que puto Quase que eu piso de novo Eu não sei se eu gasto bala Matando o corvo Filha da puta Caralho Ganado calvão Vamos usar esse penkiller aqui Vamos ver qual que é a pira Nossa, é uma bosta É um ovo branco Tá, mas pelo menos Eu tanco mais um hit Assim Olha Olha o caminho O caminhão Eu peguei o negócio Que tava atrás E aí, Adriano Vamos ver Ah, parece que tem uma 12 aqui Como é que eu abro Cheque Tá trancado Mas tem algo interessante ali dentro Ah Eu não tenho mais minha lockpick Tem que abrir esse caminhão aqui, velho No telhado tem coisa brilhando Caralho Vocês tão com o olho mágico? Porra Tá maluco Vou prestar mais atenção agora em cima Vou prestar mais atenção Vou prestar mais atenção Agora eu não vou perder mais essas coisas Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Tem inimigo pra caralho aqui, hein Valeu, Yuninha Obrigado por ter tornado o Membrim Falei que um dia viraria mesmo Show, chegou Aí sim, valeu Tá, eu consegui chamar atenção só de dois Vamos aproveitar Ixi Chamei de mais um Só porque eu falei Olha o balde Olha o homem com o balde do randomizer Vai caralho Vai caralho Beleza Beleza Boa Eu queria matar esse do garfo Porque Esses inimigos de garfo São uma desgraça Eles tem um milhão de range 50 pesetas Não é muita mixaria, não? Ele tá com um martelinho Caralho Os caras estão com um milhão de HP Beleza Morreu esse Mais duas balinhas de handgun Ok Ok, ok, ok Beleza Se pega no olho Se pega no olho Esse balde, hein Imagina Imagina se pega no olho Ah, é Bursting Ok I like Não sei se eu gasto tiro nesses corvos Não sei se é uma boa ideia É muito escuro É muito escuro, é muito escuro, cara Tem que... Ué Tinha isso aqui? Mano Tô perdendo uns itens porque o jogo tá escuro, cara Eu não achei a chave do caminhão, mano Deixa eu dar uma olhada aqui dentro de novo Vai que alguém deixou a carteira cair aqui E a chave cair no chão Lembra o Rising? Nossa Tá bom Eu acho que tá brotando Também acho, cara Também acho Aqui onde tava a pistola, né Ai, Moisés, desculpa Esqueci de novo Ai, memória horrorosa, mano Foi mal Se achar uma carteira é minha Pega aqui, pega Danado, cachorro, sem vergonha E o cara do caminhão lá atrás, mano Será que a chave daquele caminhão serve pra esse? Nada a ver, né, mãe Vai saber, tá brotando item aqui? Põe nesses enforcadinhos Caralho, que horror Você não tem uma chave aí, não, irmão? Não? Acho que não É só furar os... É porque você não viu Quando eu peguei munição Veio uma bala Ok Ver se brotou coisa aqui também Eu duvido um pouco a chave tá nos corvos Não dá pra atirar na corda e o corpo cair O mod é bem feito Mas o cara não adicionou física no jogo, né, velho Calma lá Super senzinha, então a memória fica boa Ah, mas aí de quem não fica, né? Vamos salvar aqui Deixa eu beber uma água Um shot que é mais pra frente Gente, quem já viu o mod não... Não é só falar não, pô Eu curti aqui, né Sem neurose Ok Ok Qual é essa? Um moinho realisto Duas balas Ok Iogar até zerar? Não sei, mano Não sei o tamanho do mod Caralho, que lugar grande, mano Aquele brilhinho ali eu vi Ixi, esse daí tá desarmado Melhor dar um tiro É difícil esfaquear esses caras desarmados Eles tem dois ataques E um pega lá na puta que pariu Ok Duas balinhas Certo A porta do pigback com a Ashley Legal Mais uma bala Isso aqui ele vai falar a mesma coisa É Isso aqui não mudou não Opa Deixa pra lá A porta tá aberta Caralho Calma É muita coisa Meu Deus Corazão Tem coisa pra caralho aqui, irmão Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Tá Morte Caralho Porra Que legal esse lugar aqui Dá pra entrar Death Ok A gente entra já já Espera um pouquinho Deixa eu achar outro save A gente entra já já, chat Pera aí Pera aí Tamo tranquilo Sem neurose Sem pressa Vocês tão com pressa? Eu não tô O mod tá bem maneiro Eu tô só Ai Corba Que da puta Tô só curtindo Ela vai dropar Tem killer? Sim Essa porta aqui Tá trancada Ok Tem inimigo aqui também Tá aí O danadão Só carpino Ok Vamos Macacãozinho Fofo Adoro macacão Muito fofinho Tá trancado Ok Não Não Tá Vai amigo Ok Ok Vamos ver se tem algo por aqui Girando junto com o moinho Ou nada Examina a pílula e traduz Tava falando que Eu examinei no comecinho Tava falando que É usado pra aliviar a dor E alguns Algumas pessoas andam com ela Eu tô com medo de entrar naquele death ali Porque tem checkpoint E se eu ficar com softlock ali Eu não sei o quão malvado é o coração Né Eu teria que dar load Então calma aí Deixa eu salvar de novo Eu me lembro Essa parte tá parecida com a beta Cara Não tá não Completamente diferente Beleza Dá mais um save aqui Vamos lá pro death E aí G4 A memória tá fudida então Sim Vamos lá Death Quero ver se é death mesmo Quero ver só Death o caralho Bora Achei que ia ter um mega Alguma coisa aqui Isso aqui tá fácil É Vamos voltar aqui depois Foi fechada pelo outro lado Eu tenho que achar outra saída Ok Ainda bem que eu salvei né Vamos fazer o seguinte Eu falei que talvez eu ficasse preso ali dentro Eu conheço Conheço Não conheço o coração Mas já passei muito tempo com o Luiz Passar o bico É sempre uma boa ideia Tu pegar e voltar Tá fácil Dá pra passar Mas eu não tô com tanta paciência Assim como tem bala de 12 ali dentro Eu imagino que dá pra pegar a 12 antes de entrar ali Então vamos aqui primeiro Depois de pegar a 12 a gente volta Aí com a 12 vai ficar Vai ficar baba irmão Mais fácil que aquilo com a 12 Só 2 daquilo vai ser Vamos quebrar aqui Caralho Cusão Aqui é o castelo já? Interessante Interessante Eu vi um foguinho Eu vi um foguinho familiar ali hein Eu vi um foguinho familiar ali hein Aquele foguinho ali eu conheço hein Ou dá um de dano Eu só tenho uma bala Eu não duvido que a 12 só venha com uma bala Tá ligado? Tipo atira recarrega Atira recarrega Oi Lindo Cheiroso Beleza Ah eu não li o que ele falou Será que tava diferente? Deixa eu dar um retrai aqui Pra ler o que ele falou Não vi se tava diferente Vamo lá Não vi o trailer Não vi o trailer do R4 Remake Não vou ver Só vou jogar Trailer tem spoiler pra caralho Não quero Vamo ver se ele falou Alguma coisa diferente Você percebeu? Estranho Mas os medalhões azuis Tá Ele falou a mesma coisa Vamo ver o que tem aqui A maleta média 52 mil Uma rocket por 80 mil Ele vende analgésicos Sprays Só isso até o momento Tem up da Handigan Tem up da Handigan Up de Firepower Tá normal De capacidade aumenta Uma bala Ele mudou bastante As capacidades Ok Ok É muito melhor Viagra Está onde deve estar Chave do caminhão Está no orco Caralho Caralho Que foda Nossa Corazão Mandou muito bem Puta que pariu Corazão Vou matar um corvinho Só por desencargo De consciência Dropou um dinheirinho Paia mesmo Vale a pena Gastar uma bala Nesses corvinhos Não Ok Caralho O barulho da porta Caralho Corazão Os ganado vampiro Eita Os ganado múmia Memo Caralho Mano Que foda Irmão Vamos abrir o caixão Vixi Ah Ele tem uma joiazinha Peguei a joia rara Da múmia Vai tomar num cú Corazão Que susto Caiu a faca Elisabeth Terceira Não acredito Que era aqui Que ela morava Que barulho é esse O que que era Passar esse barulho Não entendi nada Tinha alguém na janela Caralho Corazão Apelou Cusão Coré Mano Se chega perto Some Caralho Corazão Caralho Venho Com a cara De sapeca Esse é o verdadeiro Requato macambroso Mano Olha o bracinho Opa Uma cabeça Vai pegar a cabeça Ah não Tinha um spy Nojum Caralho Caralho Só as baratinhas Só as baratinhas Cusão Elizabeth de novo Ela tem dois quadros Igual Ok Peguei bala de escopeta Apesar de ainda não ter a escopeta Estou abrindo Todos os caixões Ele não já sabe O que vai ter no caixão O corpo Ele abre igual Que se foda Sangue no chão É um cheque aqui Uma perninha Ihhh Deixaram a porta Na minha cara Sem educação É uma chave Chave do caminhão Talvez Vai vir Bicho aqui né Sabia Já tava esperando Já tava esperando Oh 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 Não morre não Ah tá A gente vindo atrás Ahn A chave Quádrupla Do castelo Só que é só a bunda Ahn Esse cara Fez meu coração Pular Ui Que delícia Cara Tem alguém chorando Aqui irmão No Alguém abrindo porta Cadê Meu Deus Foi embora Valeu aí, cuzão É nóis Caralho, é grande? Ó o tamanho da porta Puta que pariu, hein Caralho, amigo Tu vai ficar aí então, porra Sai pra lá É um garrador, véi É por isso que ele tava tão tonto Caralho, cuzão É um garrador, mano Filha da puta Beleza, beleza, beleza Agora eu sei que não tem nada Até chegar lá A gente pode ir sem neurose aqui Pega a cabecinha Que susto, caralho Perdei uma cabeça Se tu buga ele assim Acredita pra matar na faca Talvez Só que é garrador Não dá pra matar ele Com porrada na perna Tem que dar nas costas Matar um garrador Com facada no corpo Aí é fica, hein Ele vem pegando fogo Porque ele veio direto do inferno Só se foi, né Caralho, que cara maneiro, véi Ficou maneirão esse inimigo aqui Escuro pra caralho, cuzão Não sei se a ideia era escapar dele Mas dá pra matar, né Foda que se eu erro uma vez Só que eu morro E é bem mais difícil Sem conseguir enxergar ele Ele tá com muito HP Nossa Que sorte E aí Tchau, tchau. Beleza. Peguei o anal dele. Usar 12 mesmo? Que 12, cuzão! Deixa eu ver se eu não deixei nada pra trás ou se spawnou alguma coisa agora que ele morreu. Tem essa. Usar 13. É, só se for. Na peixeira? Fazer o quê? Não tem bala? Não tem bala? Tira a 12 do cu. Tá preso muito fundo, não consigo. Eu acho que a ideia era fugir dele, tá ligado? Dar um olé nele aqui, sair vazado. E boa. Mas o pai é diferenciado, né? Achei que dava pra pegar o esfregão aqui. Não sei mais, não sei o tamanho do mod. Que susto. Maneirão, adorei essa casinha aqui, mano. Foi bem legal. Foi bem, bem legal. Opa! 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 Tchau, tchau. Ok. Pega a 12. Eu não achei a chave! Eu não achei! Eu não achei! Eu não tenho! Calma! Calma aí! Aliás, deixa eu checar isso aqui. O rabo da chave quadrupla do castelo. É uma parte da chave do castelo. Ok. Mas e a 12? Comprei umas balinhas E aí? Mas e aí? E a 12, hein? Cara, se já era pra ter achado a chave da 12 Eu não achei, gente Será que eu tenho que entrar no derf lá? E lá, tipo, tá a chave Aí eu saio, depois eu volto com a 12 Talvez seja isso, mano Eu vou dar uma olhadinha Vocês saibam que não precisam falar, tá? Deixa eu tentar achar as coisas aqui Porque o bagulho tá diferente e tá legal Vamos lá Vamos entrar aqui no derf de novo Pra ver qual a pira Aqui, achou uma escada Ai, ai Tem um bagulho aqui em cima Se faz isso Não, aqui é um olho de gato Tá, logo hoje Ai Ui Se entrar no derf não fica preso Ah, sei lá O Guion falou que tinha que achar outra saída Dá pra sair pela janela aqui? Ah Danadinho Achei a saída Eu vi um brilhante ali Tem um brilhante ali, ó Mas eu acho que ali tá trancado Valeu, Chico A chave tá no topo do Monte Tococo Navara Ainda não cheguei nessa parte, mano Ainda não cheguei nessa parte Subi ali, mas não tem nada A doze ajudaria muito ali dentro Tipo, dá pra passar cem Mas se tem bala de doze ali Eu imagino que a ideia é pegar a doze antes, né? Imagino que seja essa a ideia Se tivesse a doze seria mais fácil Pega a doze Sai lá e pegar a doze Pegue Pegue a doze Tem que quebrar essa porta do carai Cincão pra matar geral sem a doze Ah, cincão não Cinquentão eu mato Cinquentão eu mato geral lá dentro sem a doze Essa porta aqui tava trancada, não tava? Não peguei a doze ainda, chat Acreditam? Não peguei, mano Quem sabe amanhã Valeu, Gabriel! Obrigado pelos três meses, mano Valeu, Chico! Mano, como caralho Você não viu a chave da doze PQP Cadê a chave da doze? Tá bem escondida, cara Eu não achei Tá escondida pra caralho, irmão Viu um brilho ali ou foi a impressão? Acho que eu tô ficando maluco, cara Vocês tão me deixando louco Vocês tão me deixando louco, chat Tô vendo coisa onde não tem já Vocês tão me deixando maluco Tô ficando doidão Cadê a chave, Niercy? Ok Ok O que foi? Foi o Alisson! Valeu por ter virado membro, mano É nóis, garoto Muito obrigado O Mercador deveria vender, eu acho A chave do caminhão Eu acho que deveria vender no Mercador O jogo só dando uma bala É, então Tô ligado que os drops é diferenciado aqui, mas Imaginei que a chave da doze Seria antes de eu entrar no death ali, velho Não tá aqui dentro, né? Tá tudo escorvo agora É só pegar a doze Não sei onde tá a doze, chat Não sei Olha a faca caindo Oh, meu Deus Tá lá? Será que tá lá? Pega onze Porra, genial Achou a doze Vai com a onze mesmo, né? Essas balas de pistola eu tenho Ah, eu não tenho tão pouco assim Fui juntando de pouquinho em pouquinho aqui Agora tô bem melhor Tô, bem melhor Tô, bem melhor Valeu, Xanai Obrigado pelos vinte e três meses, mano Nesse mod que tem o Clayton com falta de roupa É nesse mesmo, eu acho Acho que eu vi no trailer algo assim Tem físico aqui Caralho, cara Não acha essa porra Peraí Tem um esfregão aqui Marceline doou dois reais pelo superchat Valeu, Marceline Oi Vamos se fuderem, velho Não quero mais a doze também Eu vou jogar sem doze Doze-les Eu vou jogar doze-les Tá bom? Eu vou entrar lá no DF Eu vou matar todo mundo E eu quero que se foda Tá bom? Eu quero que a doze vá tomar no cu Vambora Chico besta fera doou dois reais e três centavos Valeu, Chico Se fosse da V0 até 100 da doze Você estaria menos sem Chato Vamos chamar ele de cego, por favor Do nada Vai meter o caô de que viu agora, a doze Ah, tá bom Ah, porra Vai meter esse caô aí agora Ah, sério? Tomei uma machadada Chico besta fera doou dois reais e cinco centavos Valeu, Chico Cara, eu estou me segurando pra não falar Meu streamer favorito é cego e lerdo Jesus, que decepção Teu cunho Pode no meu player doou dois reais Valeu, Roger Salve, chuda Mais fácil eu perdi a virgindade do que você pegar a doze Car, 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 car Vai se puder, vai Não, não, não Ah, posta Marceline doou dois reais pelo superchat Valeu, Marci É, o que? Já tava pronto, pachuji De novo Pronto Não Vem cá, seu bosta Dropou ali um negócio legal, parece Tá, não vou arriscar isso aqui não Vamos na calma agora 10k Ah, morreu aqui também A cabeça da chave do castelo Beleza Ah, cê tá aí Ah, cê tá fudido sem HP Foda-se Vou matar as vacas Vai todo mundo nessa vila Vai todo mundo nessa vila ficar sem leite Meu, hein Legal Legal, mas e a doze Vai todo mundo ficar sem leite nessa porra Caralho Tem uns dentes de ouro Tem uns dentes de ouro essa velha, ó Os dentes douradinhos Perdeu o zincão Meu pau na sua mão Quer dizer Quer dizer Perdeu o vírgula Você falou que se eu passasse Você ia mandar cinquão E aí Passei Cadê Foi prometido Foi prometido Cinquão Se eu passasse aqui Sem a doze, hein Foi prometido E aí E aí Peguei um molotov aqui Chemical acid Um composto químico Que não é recomendado A ser visto Eu acho que ele quis dizer Deixar perto do olho Encostar E Experimentar Cheirar Ou brincar com isso Ok Se falasse beleza Agora não falou Ah Tá bom Ó o cara Falador Jonathan Caralho Jonathan Falador Mané Essa Eu não esperava não Cacete Falou muito E fez pouco Falou muito E fez pouco É o famoso É o famoso Falador Ele é árabe Então do desconto É A primeira língua dele Na inglês Caralho Falador Mané Porra Falador Deixa eu olhar Isso aqui Caralho Ficou massa Eu achava Aquilo ali Era a bundinha Da chave Mas aquilo ali Era a ponta Da chave Quer dizer Acho que depende O que você considera A ponta O título do Guarani No primeiro link Na descrição Não tive que usar A chave Me enganaram Eu não tive que usar A chave Me enganaram Cara Eu nem tinha Checado a porta Aqui Porque eu tava Na certeza De que tava Trancada Tava porra Nenhuma Cara Minga Famosíssimo Minga Vamos dar uma olhada No cenário Aqui É Deve ser Algum lugar Aqui dentro Eu achava Que era essa Porta Bandeirão Isso aqui Tinha na demo Isso daqui Eu lembro Juntou a emo Aqui Isso daqui Tinha que eu lembro Tá muito show JR Tô curtindo pra caralho Apesar do chat Tá me zoando Nossa Cavalinha Já tão ativado Cedo A decoração Mas tá faltando algo Chico besta fera Doou 2 reais e 6 centavos Valeu Chico Usa a chave No furinho Do teu Cô Cá 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 Agora que eu percebi Que o Chico Tinha que tá no top Tonate Já Ele mandou 2 e 6 Te amo Mas cadê A 12 Tá aqui na minha cueca Seu danado Vem cá Pegar Safado Sem vergonha Sem vergonha Nenhuma na sua cara É a parte da Da quimera Mesmo Mas ele fez Umas modificação Umas igual Várias Várias Modificações Cai um meteoro Aqui na Cristal amarelo Isso aqui é item Da Da beta Do R4 Valeu Eric Boa noite Shoda Me tira uma duvida Existe speedrun Pra demo de jogos Se sim Tentaria a do remake Existe cara Existe de qualquer jogo Sim Eu vou tentar Eu tentei a do village também Era aqui a chave Já tava aberto Aqui o castelo Então A chave era aqui Ele falou O Leon falou Tá trancado O que eles estão escondendo Aqui atrás Danado Aqui atrás É uma barrinha de ouro É aqui que vai estar o garra Se for o garra Nem adianta muito Eu me curar Porque Como a vida máxima é menor Ele tava me matando Com uma porrada Só que essas lanternas aqui Talvez se tiver inimigo Eu uso pra matar eles Isso aqui tá bem estreitinho Bem periculoso Isso é impossível Pegar a doze Viena É o Mega! 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 Ah! É. Oh! Ah! 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 É um mega de capacete Corazão puto demais, cara Um mega com uma puta machadola Ah, que legal Adorei Ah, nem fudendo Que caga, deu uma tenda na porta Caralho Meu Deus Calculado Tá bom Calculado Calculadíssimo Tá bom Calculadíssimo Valeu, Jonathan Vai lançar em agosto Já tá na estima data Jonathan Vai lançar em agosto? A gente ainda não viu Nossa, não coube, vou ter que colocar só John A gente ainda não viu o trailer em live, hein, cara Toda hora Eu esqueço, tu esquece A gente ainda não viu essa porra Tem que me lembrar, mano Vamos ver aqui Por quanto tempo ele tava se escondendo aqui? Lembra de eu Quando era criança Tentando assustar meu irmão Que isso, porra Lore Irmão do Leon Confirmado Valeu, querido Doze de Ki Doze de Ki Qual é, cara? Até agosto tá em chão É verdade É verdade Caralho Doze de Ki Doze de Ki Irmão do Leon A origem O melhor o telhado que ele fez Valeu, Nicolas Que gritinho suspeito, cara Que é macho alfa Tá bom? Que é macho alfa A porra Vai me malhar do barbudo Você acha que vai dar gritinho, cara Tô vendo errado Isso aí Confundiu Tá É isso aqui Desativou Os vacalo Nossa, chat Eu tô com muita vontade De mijar rapidão Pera aí Eu tô com muita vontade Eu tô com muita vontade Pronto, 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 pronto Voltei já Deixar o like Foi pegado Doze E aí, Leon É Fui Fui botar a doze pra chorar aqui É isso que eu fui fazer Ué, Marceline Tava assistindo, velho Ela tem que clipar Eu matando o Mega Na porta Cusão Caralho Foi muito bom É o Mega Com capacete de agarrador Caralho Que maneiro Que ele fez Legalzão Comemorei muito cedo É, eu vou me curar aqui, cara Ah, eu tinha isso aqui também Eu até esqueci Desespero foi tanto Isso aqui gasta três espaços, cara É tipo uma granada Só que gasta muito Corrente é a A flail A bola É isso aí Que eles estão segurando Motorlove É um ácido Tá falando Meu Deus do céu Morirás 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 Ah, não morreu, que droga Beleza Estou com pouca vida Não precisou do suplex Beleza, painkiller Um ourinho Mais bala de doze Vou zerar sem a doze essa porra desse mod Vim salvar o game aqui Mas eu estou com setenta e oito mil pesetas Mas eu não sei no que gastar A maleta não está tendo problema Só tem uma Andigun Que eu só estou usando para chutar Porque eu pego uma bala por minuto Spawnou mais, cuzão Ah, não consegui dar a bunda preta Não consegui que ele me agarrasse pelas costas, mano Minha escolha de palavras foi meio ruim Mas vocês entenderam Vocês entenderam Vocês entenderam Vocês entenderam Por trás não dá dano Vocês entenderam Para de graça Dispare de graça Nasceu inimigo pra caralho, irmão Nem explorei aqui direito Olha onde esse cara estava, véi Ah, vá, merda Primeira morte Tá Ou eu mato ele daqui Ou eu só fico ali embaixo Vou só ficar ali embaixo mesmo Vou só ficar aqui, pronto Pode vir, cruzão Ah, tem outra ali Foda-se Vou embora Pois eu volto e mato Valeu, xoa Isso não é uma indireta Show a 12 reais Não entendi nada Mas valeu, mano Brigadão Pelos 12 contos Não entendi Ah, 12 Filha da puta, cara Pô, vou ter que deixar Essa merda na tela aí Agora Porque ninguém vai parrar, mano É porque eu tava pensando Doze reais E aí não tava fazendo sentido Caralho, o que é isso? O corredor da morte O corredor maluco Molotov Agora eu achei realmente Um molotov Caralho, que doideira, brother Tá fechado isso aqui? Alguma coisa tá fechando a porta Pelo outro lado Ok, eu consigo ver Que coisa é essa? Não Dá pra sentar aqui? Ah, devia ter colocado O input pra sentar Que susto, coiado Esse mod me deixa meio tenso Esse mod me deixa meio tenso Valeu, Leon Obrigado, cara Pronto Vou tirar esse doze daqui Agora alguém tem que mandar 112 pra ficar Pra me zoar Pronto Valeu, Leon Esse mod tem doze Apareceu a doze no começo No começo do jogo Num caminhão trancado E eu não sei onde tá a chave Eu tô indo sem a doze mesmo Foda-se Ah, não vou ficar que nem tonto também Eu quero ver Quero jogar, porra Aqui é uma porta verde Ali tem um safado, ó Um arqueiro safado Vem cá, seu bosta Vocês viram isso daí? É a estratégia da mamadinha Se agacha na frente Se você fica abaixado na frente Daí ele mama Até ele morrer Até ele morrer Vou ver se esse ácido aí Da retrai Só pra dar uma testada Achei que a pistola Tava na direita Por algum motivo Ah, é porque É onde fica Minha TMP No arranjo Por isso que eu fiz Esse movimento automático 50 pesetas Ah, ali embaixo Tá um lugar Tipo labirinto Não, aqui não Mas desse lado sim Tem uma alavanca Ali também Não sei se vocês viram Ali, ó Uma alavanca E aqui tem uma ponte Pra uma outra área Depois eu vou ali Depois eu vejo melhor Aqui tá trancado Ok Eu preciso ir ali Tá, deixa eu dar um Checkpoint aqui É Eu aproveito E uso o ácido Que eu quero dar uma olhada Como é que ele é Vamos usar aqui o ácido Caralho Que doideira O que eu quero dar uma olhada O que eu vou usar no meu pé O que eu vou usar no meu pé Passarretão Passarretão maluco Sem medo Sem olhar o mapa Ih, a ponte tá abaixada Aí não Aí não dá Ah, tem um jump over Ah Caralho Eu nem vi Toma, seu bosta Mamadão 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 Completamente noob Não dá pra descer por aqui Então vamos subir Ah, mas aqui Não tem nada Tem o outro arqueiro Me snipando Da outra torre Vamos pra lá Pegar ele E no final O jeito Tô sem Pura imunição Me frustrei Você consegue Querido Confio Pum Tá Aqui dá pra descer Vamos subir Onde ele tava ali Ver se tem alguma coisa Caralho Dá pra dar um subidão Maluco aqui Ó Ah, tem bala de pistola Aqui Uh Nossa Caiu lá na peida Lá na peida Mano Puta Que pariu É um cristal Achei que era um Olho de gato Tem esses olhos de gato Logo hoje Logo hoje Ué, não tem passagem Pra lugar nenhum Isso aqui? Achei que ia ter uma passagem Pra parte de baixo Ali, mano Tá, vamos olhar Pela janelinha dele Pra gente ver Alguma coisa Nada demais Ok Ok, ok Nada demais Infelizmente Tô meio perdido Ok Caralho É uma clock tower Por que aquilo ali Tá aberto Vai cair ganado Dali, né Certeza, mano Olha, já Já peguei Aqui a malícia Já peguei A maldade Já entendi Lockdown Tá trancada Morreu, morreu Morreu também Perfeito Mas tá trancado Eu não tenho Nenhuma chave Vou dar uma olhada Aqui pra cima Ver se tem algum item Alguma coisa Mas parece que não Ok Ok Vamos dar mais uma olhada Nessas janelas Aqui Ah Eu devo conseguir mirar No cadeado Que tá ali, né Falou que tinha alguma coisa Trancando a porta Pelo outro lado Deve ser um cadeadinho Ah Que delícia Pronto Também tem do lado do baú Do lado do baú Tem Tem o cu Do seis que tem Achei Era do outro lado Era do outro lado Foi mal O chat Achei o cu De vocês Achei Encontrei Matei A charada Torrizona Eita porra O céu bugado Ah Danado Corazão Eu vi, hein Cara chato pra caralho Tá ligado É a alavanca É a alavanca da ponte De puxar Puxar Ah Que legal Ele colocou até a animaçãozinha Do Do Garrador Só deve dar pra ver de lá de frente Achou meu cu Mas não achou A dor Achei Encontrei O cu Ah Tá preso aqui Tô olhando Do lado errado E aí Jeff Tá massa Ah Eu vou ter que ir Nas torres Ok Vou ter que ir Nas torres E a 12 Cadê A gente vai zerar 112 Chat É o desafio Desafio Olha Ele fez a gente subir Nas duas Que danado Tá bem diferente Mas tá completamente Diferente Janela aberta Do outro lado da ponte Tem Vai cair ganado dali Cara Certeza Certeza Não tem a menor dúvida O desafio É achar 12 Beleza Ok Baixamos a ponte Vou carregar Aqui Que surpresa Pulou um inimigo Dali Eu vou correr Salvar alguém Porque eu vou matar Ele na faca Também Pelo menos Esse eu consigo Enxergar Que maneiro Ele conseguiu Fazer um Garrador Diferente Que não tinha Armadura E esse é o Garrador sem Armadura Também Legal 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 É que ali é muito apertado. Estava enfrentando ele aqui. Até aqui, assim, seria melhor. Beleza, aqui é o melhor lugar de todos. Apesar de não, por causa da escada. Apesar de não. Apesar de não. Por estar muito apertado, está foda dar a terceira facada, cara. Aê. Eu imagino que dê pra zerar o mod matando os inimigos sem fazer isso, tá? Mas é porque eu não quero gastar bala. Será que isso é do baú? Não tá com cara de ser chave de caminhão. Tá parecendo mundo aberto, nossa. Ah, legal. Ah, o dinheiro que eu peguei aqui estava bugado. Era o que estava dentro do baú. Por que que não colocou o garrador pra dropar 15 mil, porra? Não teria esse problema. Isso aqui tinha na demo também, se eu não me engano. Vamos olhar pra eles, pra eles não jogar essa foice aí em mim. Tomar aqui que aqui fica afunilado eles. Ele fez o melhor dele, relaxa. Não, eu sei, pô. É que não fez muito sentido, né? O bicho dropa uma chave pra tu abrir uma caixa que tá do lado dele e pegar o drop. Ao invés de só dropar. Convenhamos que não fez muito sentido. Ah, nem minha gameplay fez muito sentido aqui também. Vamos testar o ácido? Ah, é a fleche. Ah. O ácido é a fleche. Não, calma aí então. Não, calma aí. Não, calma aí. Não, calma aí. Não, calma aí. Ah, cara, não pegou. Não deu tempo de atirar. Não errei, hein? Eita porra. Botei a cara dentro da paredes. Eita porra. Peguei até um spoiler do que vai ter ali. Peguei até um spoiler do que vai ter ali. O que foi? Nívelzinho. Salve, querido. Bom dia. Acordou agora? É a bela adormecida. Meu pai sempre me chamava disso quando eu acordava tarde. Acordou bela adormecida. Ai, caralho. Todo dia a mesma coisa. Ok, tá. Tem mais coisa pra lá. Ok, ok, ok. Entrou na parede, mas não pegou a 12. Você vai pegar aqui, cara. Minha pirocona. Eu, hein? Dá licença. Dá licença. Dá licença. Finalmente uma mesa que não tá uma bagunça. Mesma coisa aqui. Ok. Ok, ok, ok. Com certeza não é baixa renda. Ah, é? Porque os criadores de mod recebem muito, né? Pra fazer o mod. O mod não é baixa renda, cara. De onde você estira isso, mano? É, os drops é tipo uma bala. Pô, tão rico. É? Não, ricaço. Primeiro link na descrição, Bionics. Quanto custa o mod? Não, é de graça, pô. Só tem que ter o R4 na Steam. Primeiro link na descrição tá a instalação dele, chat. Olha o... Beethoven! Eu acho que é o Beethoven mesmo, não é? Só os quadros chiques, maluco. Fala dele. Só os quadros... Eita, esse daqui já é macambroso. Esse daqui... Já é macambroso. Caralho, esse lugar branco aqui me dá medo. Não sei porquê. Tá trancado. Baixa renda virou uma expressão famosa entre o pessoal do R4. Que pessoal? Caralho, tá um pouquinho emprancada essa porta aqui. Opa! Uma safe room? Que safe room bonitinha, cara! Imaginei, no jogo normal tem uma joia ali também. Que safe room fofa! Já tá aí, me fuda com a tela. Entendi. Entendi, entendi. É, vamos puxar um ronco aqui na cama. Será que tem um cheque aqui? Eu podia falar alguma coisa, né? Bem-vindos. Bem-vindos. Tinha alguma coisa rar. O que você compra? Ok, mais coisa da pistola. O que você compra? E aqui nada. Opa, pistola pra caralho! O que você compra? Vamos lá! Opa, isso. Tá ótimo. Vem-vindo qualquer momento. Só tem essa merda? Adorei a safe room. Vamos onde tá aberto, ali embaixo, então? É o único caminho que temos pra agora. Só o que precisa, realmente. É só o que eu preciso. Nada aqui. Tem a estátua do Júlio César aqui, sei lá. Isso aqui me lembrou um pouquinho a parte da Ashe. Puta, que susto! Caralho, esse maluco quietinho, mané! Corre! Corre! Pronto. Jumpscare no Rei 4. Pior que ele colocou uns mesmo. Sem meme. Ele realmente botou. O que é isso aqui? Uma sala de vinho? Alguém aqui quer tomar um vinho? Ah, bala de 12. Que legal. Caralho, maluco. Come na espada! Porra! Porra! Bala de 12 sem 12. Eu odeio 12. Death. Mais um death. Ah, mais um death sem 12? Porra, que merda. Porra, que merda. Ai, caralho. Essas portas aqui... Só devem abrir com alguma alavanca que deve estar, tipo, lá em cima ou algo assim. E a gente deve ter que acessar ali pelo death. Tá avançando muito. A chave da 12 tá lá no começo. Tá bom. Eu vou voltar. E procurar a chave da 12 de novo. Ela tá na vila, certo? Não tá pelo castelo. Não me falem exatamente onde tá. Só respondam isso aí, que aí eu já consigo, porra, procurar decentemente sem... Seu imbecil. Eu sei que a 12 tá lá no carro, mas tá trancada. Tá na vila. Cadê? Pitinha. MR Chunilesia doou 2 reais e 34 centavos pelo superchat. Valeu, Shanai. Bom, vou ir dormir. Boa noite, Skolops, Skolops. Chilops, Chilops. Boa noite, Shanai. Valeu, mano. Muito obrigado pelo donatezinho. Boa noite, cara. Durma bem. Crachou o jogo, chat. Pera aí. Nossa, onde é que eu salvei? Ah, tá. Não foi tão longe, não. Só tem que limpar de novo a salinha do vinho lá. Sem neurose. Tá. Vamos lá. Vamos voltar tudo. O jogo quer que você jogue 112. Cara, eu não achei, mano. Eu procurei pra caralho. Não fala, hein, chat. Vocês já falaram que tá na vila. Então, beleza. Eu vou voltar lá na vila. Ai, que desgraça. Você quer ver no Krauser, Nivus? Beleza. Tamo na vila. Ok. Ali só tem o mercador. E ali naquela casinha eu procurei bem. Vamos voltar e procurar de novo. Vamos voltar tudo. Vamos voltar tudo. Desde o começo. Vamos voltar a porra toda. Claro que não, né, Gugu? Já. Desativar essa porra. Vamos voltar tudo. Vamos começar aqui. Primeiro, tome e tome. Só pra deixar de ser otários. Matei um corvo desse deu 5 mil. A partir de agora... Ah, esse idiota. Tudo por causa dele. Eu achei que era isso aqui, cara. Já fala caralho. Nem fudendo. O maior desmerecimento com o Play 2. Cara, ele não aguenta, né, mano? Não é desmerecimento. É aceitar a realidade, brother. Mod no console já é uma porra. Ainda quer botar o bagulho no Play 2? Não vai rolar nem fudendo. Ó, tem uma coisa brilhando ali. Não tinha? Tem, tô vendo. Ah, é a bomba. Desgraça. Tá no corvo. Certeza. Achei. Ih, o corvo voou. Ele não morreu com o tiro. Ó, a 12 tá aqui, ó. Caminhão tá fechado. Tem alguma coisa dentro. Eu vou tentar matar aquele corvo ali de novo. Você não sabe onde tá também, Marcy? Ah, deixa eu dar um retrai pro corvo voltar pra cá. Bomba brilhante. Não, eu vi o vermelhinho. Eu achei que era um item, pô. Ah, o corvo não voltou aqui. Esse é o voando e não voltou mais. Tá. Tá na vila, né? Vocês garantiram que tá na vila. Vamos procurar essa merda. Vou roçar em tudo aqui, irmão. Vou roçar daquele jeito gostoso. Qualquer coisinha. Alguém fala logo. Se falar, vai tomar ban. Já tô avisando. Se falar, vai tomar ban. Vou banir. Deixa eu achar, porra. Estragar a brincadeira. Eu, hein? Vamos, assassinada. Tá. Deixa eu olhar no telhado aqui, né? Adoram colocar brilhantinhos no telhado. Vai de comes e bebes. Vai. Vai de comes e bebes. Vamos lá. Dá uma olhada no dé. Aqui não. Aqui não. Não é onde eu tava querendo ir. O dé é no... O outro mapa. Aqui. Pronto. Não. Não vai não, Igor. Não vai não. Tem algum lugar aí. Bacana. Caralho, mas escondeu muito bem essa porra. Meu amigo. Tranquilo, Gabriel. Sem neurose, mano. Apareceu outra coisa aqui. Ah, peraí. É o cheque aqui. Vamos olhar o def aqui de novo. O def eu explorei bem. Eu até matei as vacas. Será que tá aqui? Tá preso na palha. Monstro da palha roubou a chave. Não. E vem o monstro da palha. Eu tinha maior medo do monstro da palha, cuzão. Aquilo lá era pra traumatizar a criança. Não é possível. Aquilo lá era pra traumatizar full a criança. Cara, não tá aqui não. Não é possível. Não é possível. Não. Pede pra São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho. Me ajuda a achar que eu dou três cuzinho. Opa. Que susto. Tô tomando o cu, cara. Ah, Caminhãozinho. Me conte o seu segredo. Me conte. Qual é o seu segredo, Caminhãozinho? Esse é o outro game que dá bom. Vai aparecer mágico. Vai aparecer magicamente. Na caixinha. Caralho, cara. O Corazon escondeu muito bem, mano. Porra, Corazon. Escondeu a chave bem pra caralho, cuzão. Meu amigo. A agulha tá impossível. Escondeu no topo dele. Só se for. Só se for mesmo, cara. Não é possível, mano. Puta que pariu. Não é possível, cara. Chet. Vocês têm certeza que tá aqui? Eu procurei em tudo, mano. Procurei na porra toda. Que porra é essa? Eu não vou falar onde é. Então eu não vou ler. Quer dizer, eu não ia ler também se você falasse. Eu não quero tanto spoiler. Eu só queria saber se tava na vila. Vocês falaram que tava. Mas eu acho que cês não sabem. Já falei onde. Então é pra te banir? Eu falei que quem falasse tava banido. Tô ficando nervoso. Tomar no cu dessa merda. Eu vou embora. Foda-se. Foda-se. Ah, cara. Tô parecendo um tonto, mané. Tô parecendo um tonto mirando na frestinha do... Ah. Tudo bem que eu sou tonto, mano. Calma aí, né? Mas que caralho. Aham. Foda-se. Eu vou fazer sem a doze essa merda. Que se foda-se. Vem cá, seu bosta. Vou descontar a raiva no C. Vem aqui. Duvido. Cola aí. Pra sair desses arqueiros do cacete aí. Eita, tem mais um aqui. Caralho. Ele explodiu sem eu matar ele. Eita, tem mais um aqui. Olha. Pra ser justo. Se eu não tivesse voltado pra vida e ficado puto. Eu não ia querer descontar a raiva nesses ganado aqui. E não ia ter achado. Então... Então vocês meio que me ajudaram. Vou dar um pouco de crédito pra vocês aí. Obrigado, chat. Obrigado, mano. Muito obrigado, chat. Muito obrigado. Muito obrigado. O maluco do chat falou quando você tava na vila. Que escroto. Eu falei pra não falar, mano. Ainda bem que eu não li. A única coisa que eu tinha perguntado era se tava na vila. E o chat falou sim. E não tava. O que que eu confio em vocês, né, mano? M.L. Chune e Lesia doam dois reais pelo superchat. Valeu, Janai. Parabéns. Você achou a chave. Obrigado. Obrigado. Eu realmente achei a chave. Sozinho. Ah! Pera aí. Eu já ia ficar nervoso, mas não. Tem mais lugar trancado. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Tem mais lugar trancado. Pera. Nossa, eu já ia... Ainda bem que eu lembrei. Eu já ia ficar putaço, moleque. Já ia falar... Caralho! Tem aqui, ó. Ia meter. Valeu, Best. Best Igor. Obrigado pelo sub, mano. Pelo membrinho. Cheguei, porra. Fala se a chave do carro não vai estar aqui. Ah, se a chave do carro não estiver aqui, eu dou o cu. Até já calibrei um arrotão. Vambora. Inimigo. Nossa, inimigo pra caralho. Vai ser plaga? What? Primeira plaga do game. Cadê a chave, velho? Cadê a chave, velho? Ah! Chave do caminhão! Meu pau na sua mão. Vamos ver. Aí, ó. Uma chave escondida das pessoas do vilarejo por razões desconhecidas. Tá sob efeito de tembolona, né? É isso. Não! Vadia. Tudo bem. Eu tenho analgésico. Não, eu tenho erva amarela. Melhor ainda. Pelo menos agora tem muita bala de 12. Ah, tô tão feliz. Podia ter feito tanta coisa com essa 12 já. Ia ter facilitado tanto minha vida. É isso, moleque. Eu posso deixar assim também. Tem duas balas, 12. Ok. É uma double barrel. só que não. A 12 não acredito. Valeu o dano? Valeu o dano? É normal. Parabéns. Você pegou a 12. 12, um dozia. Um dozia, mano. Finalmente. Finalmente eu peguei a 12, chat. Finalmente. Puta que pariu. Se eu tivesse com a 12, tu nunca teria matado o Mega na porta. É verdade. Vendo por esse lado, eu matei o Mega na porta. É, não tem um dozia do mesmo jeito, chat. Deixa eu salvar essa porra. Merecido, Heizen. Merecido. Eu olhei o Firepower. Tá 4. É menos do que o normal? Eu não sei. Eu não lembro. Um Firepower normal. Quantas balas de 12 eu tenho? Eu tenho 20. Pra esse mod é pra caralho 20 balas. Finalmente, mano. Agora tô leve. Agora estou levin, levin. Agora sim, mano. Melhor é uma pedra no caminho do que as duas luzinhas. A aguinha é sempre importante. A aguinha é sempre importante, tá? Vamos aqui agora pro Death de novo. É, vamos dar um save aqui em cima, né? Porque não tem... Não tem... Lá embaixo. Não tem. Vamos dar um save aqui. Opa. Valeu, Heizen. Obrigado. Tende. Até a mulher do Donate falou triste. Eu pedi pra não falar onde tava, cara. Tu mandou onde tava? Ah, não. Eu falei onde tava outra chave pra você achar a primeira... Porra. Se você achar uma, tu obviamente achar a outra, velho. Sou muito chato com backseat. Não gosto. Beleza. Vamos lá novamente. Tanto que a única coisa que eu perguntei foi tá na vila ou não? O chat falou tá. E tava errado. Tem um cara, muito gente fina, tá passando meus treinos aqui, tá me ajudando pra caralho. Lucas Andrade é o nome dele. Ele faz... Ele faz acompanhamento pela internet, mano. O cara é brabo. Aqui, ó. O Instagram dele, quem quiser. Caiu? Tá de sacanagem que eu fiz no Merchant Off? Ah, porra. Detrás de ti, imbécil. Cortou tudo que eu falei? Porra. Agora eu não vou conseguir repetir, nem lembro mal que eu falei direito. Valeu pelo follow na Twitch, mano. Caiu e voltou. Que merda, mano. Eu tava falando do Lucas, que passa os meus treinos. Ele até... Moleque é pica. Eu falei muito mais legal, só que cortou. O moleque é pica. E faz os treinos à distância mesmo pelo aplicativo muito bolado. Quem quiser acompanhamento aí, tá aí o Instagram dele. Foi isso que eu falei. Eu tinha falado muito mais legal. Mas cortou tudo? Então pau no meu cu, né? Mas a do caminhão tava na vila, a outra que não tava. E é, né? Seus pau no cu. Merchain off? É, velho. É a nova moda. Eu faço a propaganda só pra mim. Só riu por sabendo. Beleza. Vamos pegar as coisas daqui tudo de novo. Um vinho. Um vinho. Verdinha vermelha. Já vamos juntar aqui. Vinho. A porta ainda tá fechada. A porta ainda tá fechada. Beleza. Melhor mexer quando só uma pessoa sabe. Tempo, boninho. Acabei de sair dele. Acabei não, né? Antes de entrar no castelo. Beleza. Agora a gente vai ter que fazer o segundo death aqui, ó. Morte? A última vez que eu vi essa palavra eu desejei que eu não tivesse nascido. Caralho. Não foi tão difícil assim, não, nenhum. Eita, tem um baú aqui. Claro. Surpresa. Tá. Death no castelo é perigoso, hein, mano. Mas tudo bem, agora eu tenho a 12. Vamos lá. Ok. É a parte dos dois garradores. E tem dois garradores mesmo? Sim. Dois garradores e um amigo. Oh, caralho. Eita, eu achei que ele já tava atrás. Ah, ele empurrou o cara. Se eu dar suplex, corno. Não tô enxergando nada. Relaxa. É assim mesmo. Tem outro garrador ali? É três? Ah, não. Era o primeiro aquele ali mesmo. Né? É. Vamos ver o que tem nessas caixas. Aproveitar que eles tão bem longe e não tão me escutando direito. Bastante bala de 12, que agora eu tenho. Agora eu tenho a 12. Ok, eu consegui chamar a atenção só dos ganados. E aqui os garras não tão ouvindo os tiros. Então tá safe matar eles. Beleza. Agora, a pira vai ser consegui chamar só um garrador pra cá. Acho que eles ficaram todos presos nesse corredor aí. Ouai, mas é pesado, não? Vamos lá. Vamos lá. O outro tá vindo, já já ia dar merda. Eu quero focar esse aqui. Ah, merda! Tomei combo, velho. Caralho. Caralho. Que merda. É dois garrador juntos só com a arma pá e é foda. Se os dois estiverem ao mesmo tempo, fica bem chato. Isso, esse mesmo, Jonathan. Tentei chamar só uma, chamei os dois. Tentei chamar só. Chamei os dois também. Ok. 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 Nossa! Uh! Usar bomba no Garrador irmão! Já jogou re4? Já jogou re4? Ah! Ah! Eu tenho uma flecha e uma incendiária Qual vai dar mais dano? Ah, I see Green Knight's Rune Key? É o que, doido? Estou falando das novas É, mesmo com outro skin, cara Pode abrir o chest, é o de lá de trás E esse daqui É a chave que abre a porta dos três cavadeiros Só que Isso é em doze? Não, deu um tiro de doze Vai flashar o quê? O bicho cego? Não, estão falando aí, pô Não fui eu que falei isso, não Tem outro Oh, Yoshi E lá Falou, Goku? Pode guardar Handgun? Tá, com um ponto alguma coisa Três e quinhentos, Jonathan E aí E aí E aí E aí Ah, tem enganado vim E aí 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 Agora sim E aí 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 GAMES FOR ENDOS LIFE Muito ruim Muito faia, né Mano E aí E aí Eu peguei no sono Assis no recinto Depois a gente testou Também o mod Do reset De pular as cutscenes É bem legal Ele Ele acelera A cutscene Pra caralho Assim E, nossa, até tomei susto nessa merda. O bagulho dá um boost. Magnum Amor. Será que tem uma Magnum no castelo? Eu sei, o baú, chat. Eu sei, porra. A gente vai descer de novo, com certeza. Calma. Apressadinhos. Vocês acham que agora, só porque eu perdi a 12, eu vou perder tudo? Não respondam. Olha o escudeiro safado. Tá faltando uma parte. Interessante. Eu não tenho parte. Eu não sei onde eu consigo partes. Eita. Toma. Danado. Uh, olha a Magnum aqui, porra. Broken Butterfly, papai. Essa tava muito menos escondida. Três balas. Quatro de Firepower também. A mesma coisa da 12. Nossa, que Firepower horrível. Caralho, muito paia. Um jogo FPS. Um jogo online, né? Que dá pra... Tem FPS offline também, né? Tá, então a gente vai ter que voltar aqui depois, pra liberar essas barreiras aqui. Porque no caso, agora a gente pegou a chave dos três cavaleiros. Three Knights. É, que bom que eu guardei dois ácidos aqui, né? Que são a Flash. Ele mudou pra ácido. Inclusive o efeito mudou também. Tá bem legal. É, mas como eu tenho elas aqui. Eu imagino que a gente não vai ter tanta dificuldade assim, né? Nossa. Talvez tenha. É, agora eu tenho que descobrir onde é que é a porta dos três cavaleiros. Será que é essa? Uma fontezinha fofa. Não, não é essa. Como é assim, Gregory? Por que não tá fazendo sentido pra ti? Aqui é o marcador, né? Aqui tinha a porta trancada. Deve ser aqui. Não é aqui também. Ok. Não é aqui, não é aqui. Então, vou voltar mais. Tinha a porta trancada aqui? Tinha. Vamos usar o mapa. Vou usar o mapa. Bem legal, né? Ser ácido não funciona no garrador? Pô, pergunta. Não sei. Aê, é aqui mesmo. Eita, que tá macambroso. Vamos salvar aqui. Tem uma passagem aqui que dá na água. Hum... Por que que eu não gosto de ver trailer? Eu acho que essa passagem na água vai dar no esgoto. E no trailer, deu pra ver um mega no esgoto. Então, se aqui for o esgoto, eu sei o que vai ter. Tem alguma coisa interessante ali dentro. Ah, a engrenagem, ó. Que a gente tava precisando. Tem alguma coisa escrita numa linguagem estranha. É na linguagem dele, porra. Ele é indiano, não é? O coração. Ah, ele traduziu. Aqui. Pra escapar da escuridão, olhe para os três cavaleiros que protegem o castelo de traidores. O primeiro cavaleiro está... É... Está quando tem gente em volta. Esqueci a palavra em português, mano. Está circulado por mentirosos. Por mentirosos. É... Árabe. Isso. Valeu, valeu. As espadas estão encharcadas com o sangue dos traidores. Beleza. O primeiro cavaleiro está rodeado de mentirosos. A espada está encharcada de sangue. Ah, ok. O segundo cavaleiro está circulado de mentirosos também. É... Eles estão olhando para a lua. Arrependidos do que fizeram. O terceiro cavaleiro é um herói. Droga, eu não consigo ler o resto. É... Tem sangue. Ok. Anota. Será que eu tenho que interagir com eles assim? Ai! DA! Qual é, cara? Eu odeio. Espera aí. Nossa, eu odeio, cara. Esse bagulho do... De trocar o QTE do R4 Twix, cara. Ainda bem que eu apertei aqui. No susto eu apertei. Ok. Meu Deus, cara. Que confusão. Se você empurra o errado, ela te mata. Ah... Você não pode empurrar o errado, cara. Que doideira. Porra, maneirão, cara. Maneirão, coração. Parabéns, querido. É, um tá com a espada encharcada de sangue. Ó! Esse daqui tá com a espada encharcada de sangue. Não, mas tem esse também. Um é o herói. Nossa, cara. Pera aí. Deixa eu pegar os itens primeiro. E salvar o game. As balas de magnum aqui. Beleza. Eu lembro que tem um olhando pra lua. A lua tá ali. Eu acho que aqui não é a lua. Meio um assusto. Eu também. Não pode encostar no errado, mano. Ok, eu achei uma alavanca aqui. Puxei a alavanca. Ela tá com o mesmo símbolo de uma porta que tinha aqui atrás. Ah, legal. Ok, ok. Só que um mod pra recuato tem um puzzle decente. Realmente, cara. Os puzzles do recuato é tudo meio paia, né? Eu acho que o terceiro cavaleiro sou eu, mano. Eu sou um herói. Que legal o mapa, né, cara? Outra porta aqui. E aqui é o corredor. Ai! Corredor das luzinhas. Caralho, ele fez o teto caindo em um corredor... extenso, mano. Ó. As luzes estão no mesmo lugar. Ele não mudou, não, ó. Mas ele colocou uma parede aqui, ó. Fez um corredorzinho. Ficou bacana. Ficou muito legal. Você tá olhando pra lua, né, cuzão? Achei um. Achei um, 100%. Calma. Você tá olhando pra lua também? Ih. Ih, rapaz. É claro que eu tinha que quebrar o mod em algum momento, né? É claro. Corazão, você esqueceu de botar física nessa parede aqui, amigo. Tu esqueceu de botar física nessa daqui. Não! Nossa, cara. Esse daí ativou do nada. Ele não tava ativo. Vagabundo. Fazer um clipezinho aí, mandar pro coração. Alguém clipa? Alguém clipe e me manda no Discord, por favor? Tá finalizado. Ô, Pedro. Quer dizer, esse mod chama Word S Capítulo 1. Então, talvez ele passa mais. Depois. Mas o mod tem começo e fim, sim. Chat, vou fazer um xizinho aqui. Rapidão. Deixa o like aí. Não tem muitos flores do Discord, mas espera lá. Não tem-е. Não tem continuamente. Agora, antes de dar um fit, etc. Amém. Pronto. X aqui. Salvei, né? Não, não salvei ainda. Ou salvei. Vou salvar de novo. É, tem isso aqui. Vou vir pra cá. Eu vi que a porta amarela abriu um canto e fechou outro, né? Tem alguma coisa bloqueando do outro lado. Ok. Ah. Olha que legal. Tá. Beleza, Moisés. Obrigado. Valeu, valeu. Depois eu tento conversar com o Corazão no Discord. Falar pra ele que aqui tá sem física e ele faz um patchzinho aí pra nós. Não que se estrague a gameplay, tá ligado? Só pra dar um aviso. Ai, caralho. Essas armaduras ficam ativando do nada, cara. Porra. Nunca tem hora pra acabar. Daí aqui. Beleza. Tem. Tem. Tem que ir, Fizes. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir, Fizes. Oxi Entendi nada Bom Talvez faça... Opa Talvez faça algum sentido depois Spine Não tinha visto Beleza, Marci Pode ser, serve, serve O vermelho fechou a passagem aqui Tá É... Cadê o amarelo, pô? O amarelo... Cadê o amarelo? Ia salvar o jogo? Eu salvei o jogo Oxi Salva, oxi Não salvei? Tinha salvo Tava 2h22, carai Mas tá um drogadão, porra Eu que me perco aqui O chat que tá drogadão Deixa eu dar a volta aqui E ver se Tem alguma coisa Diferente Vim pra maleta maior Pra quê? Não entendi Talvez mais pra frente Faça sentido Por enquanto Eu não entendi isso aqui Mas tudo bem É... Tá Vamos ler aqui de novo Pra escapar Tem que achar os 3 cavaleiros O primeiro tá Cercado e rodeado De mentirosos É... As suas espadas estão Ensanguentadas Pela traição O segundo tá Circulado de mentirosos É... Eles estão Olhando a lua É... Após do... Arrependido do que eles fizeram Tá, ele tá falando Dos mentirosos Então Não do cavaleiro O terceiro cavaleiro é um herói E eu não consigo ler o resto Tá Então a espada deles Tá ensanguentada Do sangue da traição Deixa eu dar mais um save aqui Só pra garantir Beleza Adivinha qual ela que é? Ela tá de faina Que já tá acostumada Com certeza Tá Então Esses daqui Irritam com a espada Ensanguentada Da traição E esse daqui É o que não me mata Certo? Ok Achei um Só que não dá pra empurrar A estátua pra cá Então eu acho Que é nesse botão aqui Não há cuidado Que eu acho Que se eu empurrar Essa aqui eu morro Tá Vou me empurrar Ela pra fora Descobri aqui Pra quem não Entendeu Se eu empurro A estátua errada Eu morro Ah É por isso que dá pra dar a volta Será? Bom Não sei se é exatamente por isso Eu sei que vai prestar Eu sei que vai prestar Ok Beleza Vamos colocar a primeira estátua Só no lugar Estendendo de duas camas Pra limpar a cama Velha Se você só deixar Essa lacanó Os caras Vai acostumar também Não? Bom Agora já foi Beleza Beleza Saiu bonitão Ok Vamos apertar isso aqui agora Sem neurose Tá É Agora tem os olhando pra lua Né? Acho que é por isso mesmo É, deve ser Ela quer a minha dona É Onde que abre mesmo? Por causa dessa amarela? Ah é, é lá no começo Ok Aqui Tá É Ele falou que os traidores Estão olhando pra lua Arrependidos Então é essa Uhul Cara Dá um medo de empurrar a armadura Cara De ser a errada Dá um medinho Mano Beleza Perfeito Então já temos aqui Dois Tá Podemos apertar isso daqui Não precisa mais Na verdade eu não precisava dessa Em nenhum momento Né? Isso daí foi só pra deixar mais rápido Beleza E agora Agora é É o daqui Ah não Terceiro é o herói Eu sou o herói Falei que eu era o herói? Eles falaram que não Não é o herói não É É o herói sim É eu Beleza Matei a pau? Foi? Acho que foi Show de boletas Caralho Nem fez o barulho Do save Caralho Trepou o que? Trepou o que? Pecetas Uau Estou milionário Só se for Ele ficou 5 anos nessa parte Tentando descobrir Qual que era Os traidor Os traidor não Os de verdade Os verdadeiros Os traidores São os que Estavam morrendo ali Tá É aqui né? É aqui sim Ok Vamos lá Pra subir lá A gente tem que Vim por aqui Pelo death Opa Achei agora Vamos passar Pelo death Quantas horas de gameplay Será que tem esse mod Eu não tenho a mínima ideia Pra compartilhar o link aí Walking Cinquinho mano Mas no nosso discord Também tem um chat De divulgação lá Que nem precisa pagar nada Pode colocar o link lá Se quiser Sem neurose Eu só peço cinquinho ainda Pra nego não espamar Tá ligado? Tá meio chato Tá Vamos colocar aqui Massa Adorei mano Beleza Tem algum boss? Cara Teve um garrador Com skin diferente No começo Que foi irado Mas até o momento Ele foi o mais diferenciado De todos Tem uns mega aí também né Um mega no caso Um mega que eu matei na porta Vou lá e vou mandar cinquinho Show Não tem a Shirley Se tiver ainda Não peguei Vambora Progredindo Progresso Progresso Não tenho nenhuma chave No momento né Não Nossa Isso aqui é o underground Lá da vila Modificado Ó Que massa Mano Corazão é brabo Mano Eita porra Modificado pra caralho Vambora 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 Bifurcação Maluca Bifurcation Meu Deus Ok Surf BOOM Bora, migão Vai, explode mais Seria a parte do trenzinho A textura das paredes é do underground 100% Agora ele deu uma misturada aqui Ai, o bombinha se matou Gropou uma baleta de magnum Ficaria muito perdido jogando isso Pior, os mapas são bem Enrolados mesmo Bala de magnum Mandei aqui pro coração, boa Esse cara fez um trabalho Pica demais, fez Tá muito maneiro Vamos continuar Vamos seguir seguindo aqui Uma janelinha aqui Caralho, cara Ele fez o buracão quente Esse caminho tá bloqueado Tem que achar outro caminho Ok E aí, Bruno Tudo bom? Vamos dar mais uma exploradinha aqui Acabei deixando coisinha pra trás Opa Vai cair inimigo daí, hein Isso já não caiu Beleza E aí, Darlan Tudo bom? Valeu, Jonathan Muito obrigado Raiz, hein Eu vou olhar Mas segura a onda aí É, só demorou 17 anos Pra ser esse aqui, né Achei porra nenhuma O motor serra tava aqui Se a gente tinha alguma coisa Eu não vi O carinha daquele ganado ali Tá engraçado Opa, um bombinho Joga aí, amigo Joga aí Tome Tome Viveness Adivinha quem ficou vivo Salvador Que diferente, né O que tem mais vida Continuar vivo Quem iria esperar 10k? Caralho Salvador cheio da grana Eita porra O que é isso aqui? É uma arena de batalha? Não vou pular aqui ainda não Deixa eu ir do outro lado O David Jones Ficaria surpresa É verdade Correia, cara Vamos lá do outro lado Dá uma molhadinha Molhadinha Dá uma molhadinha Tá Ah, dá pra carregar isso aqui Tique, tique Isso aqui Isso aqui é um labirinto Pelo outro lado, cara Olha que doideira Que susto Tu fica vivo Se cair mal Alguém Isso vai me ajudar a matar Eita porra Cadê o motosserra? Fez barulho pra caralho Valeu, Alkin Games Valeu, Alkin Games Já tem um ano nessa jornada Nesse canal Já tem um ano Valeu, Alkin Peraí Deixa eu só Me livrar dos amigos aqui Ai, bosta Peraí Ai, bosta Gritão histérico, né? Hum, vou jogar um ácido aqui. Não, sumiu um drop. Droga. Esse lugar tá me dando claustrofobia. Tá louco? Dá pra andar? Imagina se o teto não desse pra andar e tivesse que andar se agachando aqui. Sim, Guilherme. Já chamo vários. Pronto. Não curte a speedrun, FJ? Não tem 4? Mas você já se inscreveu pra comentar? E aí? Se tem grana é pra ter mercador também. É verdade. Que labiríntico, mano. Caralho, esses bichos estão com muito HP. Eu achei que isso era um buraco, mano. É água. Vou carregar aqui. Aí, chat. O Alking Gamer mandou cinquinha aí pra nós. E fala, pessoal. Beleza? Ai, que susto. Até me inscrever no canal dele aqui. Ó, tá fazendo uma seriezinha de God of War. Brabo. Brabo demais, mano. Aí, ó. Quem tiver interessado no canal do Alking, sigam lá o homem. Quem puder ir lá dar uma inscriçãozinha. Ah, agora é que eu entendi o que o DuckJ falou. Eu achei que ele tava falando do meu canal. Tá aqui, ó. Lembrem de ajudar quem nos ajuda, hein, chat. Homem brabo mandou logo cincozinho. Ah, tá. Aqui era onde eu cheguei e indo pelo outro lado. Tá. Ok. Isso aí por causa da Spine, né? O que tava no chão. Ok. Mais um lugar pra subir. Fígado. Fígado. Eita, cheguei na igreja. Toma. Ah, essa parte aqui tinha uma igualzinha na demo. Lembrei agora. Caralho, mas tá muito diferente as coisas. Ah. Por aqui que a gente sai, né? É, mas calma aí que eu quero explorar mais antes. Oi? Tudo bem, amigo? Fiquei perdido só de ver o mapa. Filha da mãe! Vou usar o meu penkiller aqui. Eu fui ver se tinha alguém ali embaixo. Virei a câmera, tomei uma machadada, cara. Tipo, o dano das armas parece que tá normal, mano. Parece que ele diminuiu. É o dano da faca. Porque você viu, às vezes eu atiro de 12. A 12 tem 4.0. E tá matando em uma. Agora a faca é 50 facadas, cuzão. Porra. Ele deve ter diminuído o dano da faca. Tá, vamos pra cá. É o último lugar do mapa que a gente ainda não foi. Mas a gente pega um secretinho, alguma chavezinha, talvez. Ela deu de subir aqui. Tá, era o único item de cima que eu não tinha pego ainda. E é um Yellow Crystal. Ok. Tá. O Walking Gamers doou 5 reais pelo super chat. Valeu, Walking. Valeu, Shodinha. Vecsei demais e muito obrigado por me dar uma mãozinha. Que isso. Eu que agradeço, mano. Valeuzão aí pelo cinquinho. Brabo. Ah, é aqui. Pronto. O recurso da Steam roda, Iago? O problema é que esse mod aqui só tá funcionando com o HD Project. Então... Acaba tendo que precisar um... De um PCzinho fortinho. Beleza. Eu lembro dessa parte da demo. Eu lembro. Essa daqui tinha. Legal. Deixou bem legal a parte da igreja aqui. Será que ninguém... Ninguém que veio rezar aqui esqueceu um cartucho de escopeta por acaso, por engano? Acho que não. Beleza. Saímos no cemitério, mano. Caralho. Eu tava querendo arranjar um mercador. Agora que depois que eu peguei a Broke, eu senti necessidade de aumentar a maleta. Antes eu não tava sentindo. Aham, olha um ninho aqui, safado. Uma bala de Magnum. Ótimo. Adorei o incentivo. Viu, Corazon? Cheque. Aham. Talvez eu consiga chegar ali por outro caminho. Tá. Eu dei um tiro lá embaixo. Porque se tivesse ganado ali embaixo, eles iam escutar e poderiam dar com a cara aqui na bomba. Seria mais interessante. Mas eu acho que não tem, pelo menos aqui perto não. Ok. Prestando bastante atenção. Opa! Danado! Tô todo perdido. É muito bem feito, mano. E aí, Ságora? É muito bom esse mod, cara. Puta que pariu. O Corazão se superou, velho. A demo já era maneirona. Tá ligado? Mas durava pouquinho. Eu lembro que eu enrolei pra caralho pra durar três horas. Esse daqui eu tô jogando na moral. Tô jogando tranquilo. Apesar do caso da doze, né? Tô jogando na moral. E... Já passamos de três horas, tá ligado? Tô jogando. Inclusive, eu tô ficando com fome. Já já vou ter que fazer uma pausa pra comer, viu, chat? Uma coisa rápida. Eu pego... Eu pego meus ovinhos cozidos aqui. E mando pra dentro, sem neurose. Tá, isso daqui vai tá trancado, né? A porta tá com corrente. Eu tenho que achar uma ferramenta pra cortar. Ah, a gente vai achar um alicatão? Vou pôr na sua mão. Desculpa. Ok, tá na máquina de escrever aqui. Pô, podia ter um mercador, hein? Cara, o mercador é mó escasso nesse mod, cara. Não aparece nunca. Leão tá lindo com essa roupa, né? É a jaqueta do Flamengo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Criador merece nota 10. Inclusive, primeiro link na descrição, hein, chat? O link de download aí do modzão do Corazon. Você queria esconder esse fio aqui, Corazon? Isso aqui não deu certo, né? Se a ideia era esconder, isso daqui não funcionou, não. Pra usar pra comer, pros fracos. Ô, louco, tem que manter o... Tem que manter o porte. Continuar a Giant. Achei que tinha crachado. Ok, eu vi uma joia ali já. Não dá pra tirar daqui. Ok, é a mansão do Bitores. Eu acho que várias dessas partes aqui tinha na demo. Eu lembro de algo assim também. Tipo, uma casona do Bitores. Eu lembro de algo parecido, se não for exatamente igual, né? Eu lembro. Foda, cara. Tu ia pegar o bagulho e é uma bala, mano. Mas tá sendo suficiente. Tô com 60? Deixa eu carregar aqui, inclusive. Vai, acorda! Me dá meu analgésico. Caralho, macambroso. Caralho, ele fez uma torneira ligada. Água limpa? É uma coisa rara de se achar esses dias. Erva limpa? Caralho. Que massa, cara. Ele fez uma torneira funcional, mano. No rei 4. Chega a dar aflição em Tigrin? Porra, eu acho maneiraço, Chef. Esse é o meu estilo de mod favorito. É esse, Zé. Por isso que eu acho irado quando o Luiz muda um mapa, alguma coisa. Eu acho muito foda. E o Corazon fez isso. Fez um jogo diferente, tá ligado? Ele fez um rei 4 diferente, mano. Esse mod aqui vai ficar no meu HD e não vai sair nunca mais, cuzão. Eu nunca vou deletar essa porra. Acho que aqui é um mercador. Eu lembro de ter um mercador numa porta verde por aqui, eu acho. Não sei. Agora pode ser memória falsa. Essa motosserra gigante parece familiar. Mas por que isso aqui tá aqui? Por que, né? Eis a questão. Alguma coisa tá trancando a porta pelo outro lado. Tá, pra passar pelo lado aqui da motosserra. Ai, por que isso aqui tá aqui, né? Por que? Munição de rifle. Ok. Discard painkiller. Eu não tô a fim de voltar lá no castelo pra dar upgrade na maleta, tá ligado? Mas se eu achar o rifle aqui, eu vou ter que fazer. Caminhando bitores. A porta tá ventre aberta, vocês viram? Uma banheira de sangue. É... Eu acho que sangue não é só uma bebida pra eles. Você conseguiu um... Alicate sujo. Nossa, tá sujo pra caralho mesmo. Cara, essa portinha entreaberta aqui ficou bem legal, mano. Ok, mais bala de rifle. O armário tá fechado. Tá bom. Ah, tá. Vou abrir aqui. Meu Deus, que tava fechado pelo outro lado. Ai, coração. Corazão. Tu é um gênio, moleque. Vai se fuder. Tem uma parte faltando. Nossa, eu preciso achar um botão? Que estranho. Não, esse alicate é... Na porta que a gente viu com corrente, pô. Não abre. Eu acho que alguma coisa encaixa na porta. Tá, talvez seja isso, né? É isso aqui com certeza, tá? A gente também precisa achar um pedaço de botão aqui. E o armário aqui tava trancado. Eita porra, ó. O que são esses sinais? Eu tenho que guardar eles na minha... Eu tenho que lembrar deles. Guardar eles na minha mente seria a tradução literal. Eita porra, ó. É a stretch da mesinha, chat. É a stretch da mesinha. Eita porra, ó. Eita porra, ó. O pequeno Kit Scan, ó. O pequeno... A bear. O pequeno Kit prevention. O pequeno JavaScript. É até de capacete. Nossa, eu dei um tiro de Magnum no capacete. Que bosta. Eu achei que esse... Esse pano de papel aí não ia defender. Aparentemente defende. É a stretch da mesinha. Vem aqui, pega na minha. Eu acho que esse daqui é... É a chave do armário. Tava na cara. É, mas ele fez a suspense ali, cara. Da motosserra sumindo. Ficou mais legal. Ah, não é aqui. Ah, onde é que é isso? Eu não vi nenhum baúzinho. Morreu de tontura. Eu não vi nenhum baúzinho. Alguma coisa sumiu. Ele fala também. Cara, que foda. Que mod bom, moleque. Vamos carregar isso daqui. Ah, o Leon só coloca três balas. E a arma só tem três balas mesmo. Claro que não, Jonathan. Não viaja, chefe. Esse bagulho é revelado no negócio da Sony. Aparece Playstation no trailer, né? Que nem no primeiro trailer apareceu só Play 5. Caralho, cara. Muita porta. Tem alguma caixinha por aqui, mano? Porque... Geralmente eles dão esses tesourinhos quando você já... Já viu uma caixinha. Eu não vi uma caixinha. Eu tô bem triste. Duvidada da Sony, né? A Sony não tem nada a ver, cara. É a Capcom. Tem um barril ali. Na porta azul lá embaixo. Lá tinha uma caixa? Eu testei no armário, não é? O que é que é a porta azul agora? Era aqui, né? Não, não tem caixa aqui, porra. Tá maluco? Eu vim confirmar ainda. E aqui não, né? Nem fudendo. Tá. Deve ser pra depois. Deve ser pra depois. O estante da mesinha vem aqui pegando em mim. Vamos lá, vamos lá pra porta das correntes. Rapaz, não tinha visto isso aqui aqui. Tá bem escondido. Beleza. Liberamos um espacinho aqui, pelo menos. Um espacito. Beleza. Adorei, mano. Adorei. Muito do legal. Vambora. Muito maneira a casinha dos vitores. Ah, eu tenho que limpar? Por quê? Cala, porra. Hoje aprendemos que alicate sujo não funciona. Vamos limpar esse diabo desse alicate aqui. E você limpou o alicate. Yay. Por quê, cara? Deu uma caidinha? Já voltou, já voltou. Avisem o pessoal aí pra dar uma atualizada. Agora eu entendi por que o mercador não gosta do colar sujo e cobra mais cara. Aí. Nenhum alicate sujo funciona nesse mundo? Com certeza, Valky. O cara criou um alicate no re4. Oi, tem até animação. Fala. Fala dele. O cara é o brabo. Vamos ver se não tem nenhuma joiazinha aqui, né? Alguma coisa. Importante sempre olhar tudo nesse mod. Eu quero atirar no sino. Ah, não acontece nada. Esse mod tá fazendo um jogo original parecer um mod. Ah, vai a merda, cara. Não consigo nem... Uh, ok. Valeu a pena, hein? Quer dizer, mais ou menos. Teve um corvo que eu atiri ele e ele drogou um tiro. Não mudou nada. Mais o de 12. Recompensado de tá quebrando tudo e todos aqui, hein? O que aconteceu aqui? Esse lugar tá fechado. Eu tenho que achar outro caminho. Mas que caminho? Não dava em nada isso aí, viu? Tá doidaço? Vareira. Tem killers. Foram dois, é. Foram dois aqui. Só me voltaram que eu atirei, né? Chave da vila. Tá, isso pode ou abrir a portinha lá ou o armário. Né? Vamos voltar pra lá. E aí, João? Vamos voltar pra casa. Um inimigo. Cadê? Quem? Que massa, cara. Ele fez esse cigarrador da vila ser tipo um perseguidor, mano. Porque é a segunda vez que ele aparece. Ele tá fumando um cigarrinho. Caralho, mas é burro, hein? Meu Deus. Beleza. 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 O irmão abre porta? Dez de quando? Tá sofrendo muito ele, cara. Dez de quando? 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 É, eu também tô achando que o Hitler tá no armário. Só que eu tinha que achar o mercador antes, mano. Tá pitando ainda. Tá pitando ao contrário! Olha o... Ele tá fumando revenço! O filtro tá pra fora! Olha lá! Tá fumando cigarro ao contrário, mano. Caralho, esse é brabo mesmo, mano. Esse daí é alfa! Só macho de verdade fuma cigarro ao contrário. Pô, na moral, esse inimigo ficou muito da hora. Assim, é um garrador, então dá pra fazer isso com ele, se você souber, mas... Ele tá muito da hora. Mais um Ambering. Beleza. Onde é que tinha uma casinha de save mesmo? Pra cá, né? Ele é fumo filtro! É, moleque! Cara, fuma o filtro! Zero fodas dadas. Peguei o analzinho dele. Exatamente. É o segundo analzinho dele que eu pego. Ele é tipo um perseguidor, cara. Ele vem toda hora. Toda hora não, mas ele veio no começo do mod também. Quando da hora que eu pego esse saquinho de dinheiro, eu penso que é uma coxinha de galinha. Muito tonto, né, mano? Tá, vamos voltar pra casa do Bintoris. Caralho, dá uma lagada quando eu chego aqui da outra vez também, né? Eu até falei, eu achei que... Crashou. Em 12h40, bate a fome mesmo. Bate, mano. Ok, a chave era daqui. E o jogo crashou. Ainda bem que eu salvei. Eu vou reabrir o jogo aqui e vou fazer um xixizinho enquanto ele abre. Eu vou reabrir o jogo aqui e vou fazer um xixizinho enquanto ele vai 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 fazer um xix Pronto. Pronto. XX enfeito. E ainda tá num... É, não tem separação de capítulos no mod, né, caralho? Ficou bem claro isso já. Você achou que... Você achou que ia ter todos os capítulos do game. Porra. Tá pensando no coxinha de galinha porque tá com fome. Pode ir, pode ser. Pode ser mesmo, você tem razão. Vai. Só dá hora dar uma travadinha. Joga os pésão muito no emulador. Pésão um pentinho bom. Beleza. Ô, delícia! Me dá sua bola, mercador. Olá, estranho. Eu acho que eu tenho algo que te interessa. Estranho. É... A gente tá vivendo num mundo difícil. E nada pode ser dado de graça. Eu posso te dar esse item em troca pela sua jaqueta. Ah, que maneiro. Que foda, cara. Toma minha jaqueta então, mercador. Que da hora, mano. Ai, tomando o cu. Que legal, moleque. Ok, tá falando dos medalhões azuis. Não faz muito sentido. É, ele vende flecha. Ele vende o rifle por 11 mil. Não. 112 mil! Não tem capítulos. Pois é, mordi a língua. Eu acho que não vai ter o mesmo tanto que o jogo original, mas... Tem capítulos, aparentemente. Eu não li a descrição desse. É... Um cristal amarelo bonito. Algumas pessoas acham ele bem precioso. Agora mata ele e pega de volta. Aqui, ó. Achei o baú. O que é isso aqui? Chave do armário. Delícia, irmão. Chave do armário. Pegamos. E no final teve capítulo. Não, um segundo depois de eu falar que não tem, apareceu. É foda, chefe. É foda. Quando o karma vem, cuzão. Não tem quem segure. Vamos lá ver o armário. Vai que tem um rifle lá no armário, tá ligado? Aí você vem apressadinho aqui e compra. E não precisava. Delícia, papai. Examina aquele item. Boa. Vamos lá. É... O quarto pedaço do puzzle da máquina. Um pedaço esférico que pode ser colocado no puzzle da máquina. Em ordem... Para completar o puzzle da máquina. Ok. Um pouco mais vago do que eu pensei. Mas tudo bem. É... Cara, esse rifle tem uma bala só. E é 8.0. Tem mais dano com a Magnum. O que faz sentido pra caralho, viu? Um rifle ter mais dano com a Magnum. É que a gente tá acostumado em jogo a Magnum ter mais dano. Mas faz... Faz muito mais sentido um rifle ter mais dano. Muito, muito mais sentido. É, tá. Vamos ver de fazer alguns upgrades. Evidente. Pelo amor de Deus. Jogo muitos jogos eletrônicos. O que você está achando? Ah, agora tem upgrade pra todas as armas. Mas não tem upgrade de capacidade da shotgun e nem do rifle. A gente pode tunar a Magnum, sim. É... Ó, zero. Dá injeção na testa. Firepower aqui vai pra 5. Firepower aqui vai pra 5. Firepower aqui vai 9.5. Ok. É... É... Tá, vamos tunar aqui em 5. Firepower da Magnum. É... Firepower da 12 também. Dá pra comprar até 2. Beleza. É... Vamos melhorar um pouquinho a fire speed aqui. E beleza. De capacidade aqui ficar guardado pra quando eu gastar as balas, né? Apesar de que o mercador tá tão raro aqui que... Cipar nem compensa. Fazem a Magnum mais forte porque é mais estilosa. Só se for, cara. Vamos lá. Vamos fazer o puzzle da máquina que parece que é mais um puzzle novo, né? Stutter chato. Não é aqui. É aqui. Beleza. É... Tem 4 bolas de cristal. É... Elas rodam pra fazer um padrão. De que maneira você quer rodar? Ah, é o puzzle da porta. Ah, só que é diferente. Eu tenho que acertar o padrão que tá aqui. Ah, aí, ó. É um pouquinho diferente. Eu não sei se eu só apertasse pra cima e pra esquerda e ia funcionar. Mas é um pouquinho... É igual, mas é diferente. Exatamente. Isso era o símbolo que tava na parede. Ah, pode pá. Mas eu instintivamente tentei deixar de pé e funcionou. Nem precisei olhar a parede. Ok. Surf. Então o puzzle é mais legal do que eu pensei, mas eu resolvi ele... De uma maneira meio podre. Ok. Eu imagino que talvez eu ainda tenha que voltar pro castelo, né? Porque ficou a porta trancada lá. Não ficou? Ficou. Não ficou? Não, mas do meio em cima tinha ficado, eu acho. Eu acho que a gente vai voltar pro castelo ainda, mano. Uh! Cinco mil num corvo. Aquilo ali vale cinco mil. Ficou assim. Na teoria você poderia não perder a jaqueta. Não, porque você precisa da pecinha do puzzle. Pra vir pra cá. Eu vou voltar no marcador agora que eu dei uns tiros e ia aumentar a capacidade da pistola. É de longe a arma que eu mais tô usando, né? Então presta. Uma camisa térmica? Uma camisa térmica? Ah, uma manga longa só pra ficar diferente. Entendi, 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 entendi. É, ficaria interessante, realmente. Ficaria interessante. Ficaria interessante. Opa! Danado! Pronto. Show de bola. Um, bacana, hein? A caverola. Quebrei mesmo, foda-se. Opa, amigo. Calma aí, deixa eu checar aqui. Esse lugar é incrível! Mas eu tenho que tomar cuidado. Esse lugar é incrível? Esse lugar é confuso pra um cacete, irmão. O que que tá acontecendo aqui, cara? Vem aqui, bonitinho. Algum bonitinho vai vir aqui. Meu Deus! Não achei que pelas costas. Beleza! Criador do mod céu te elogiando, dizendo que o local tá incrível, é? Colocando uma medalhinha nele mesmo, assim, aquele meme. Eu acho que não dá pra descer, mas deve dar pra subir por essa corda aí. Tipo, pra descer deve ser um jump down qualquer, e aí pra subir tem que ser por essa corda. Quebrando o cenário no meio da luta, foda-se. Aliás, quem for jogar esse mod, se vocês não for maníaco no R4 que nem eu, o Corazon no próprio vídeo dele recomendou jogar no normal, viu? O mod funciona certinho no normal também, não tem neurose. Não, vou guardar essas balas, vai. Vamos dar de 12 aqui. Pronto. Jump over. Belezinha. E aí, Juan? Ó o homem do martelinho. Ó o homem do machadinho. Toma! O louco das caveiras. Lógico, saca. Tô quebrando tudo. Vai que alguma droppa alguma coisa. Quando droppa alguma coisa, eu vou falar, rá! Que sincronia! Não foi de propósito! Eu vou falar, rá! Fica aí de plaga, então. Pum. Frequência de boss. O bagulho tá completamente diferente, filho. Você nem vai ter os mesmos chefes. Fica aí de plaga, filho. Vai. Obrigado. O que temos aqui? Olha o... O Staff of Royalty. Isso daqui é lá... Da mineração, lá longe. Peguei aqui já, foda-se. Toda hora eu tô apertando pra direita no inventário achando que... Tô jogando a range, velho. Ainda mais agora cheio de inimigo. O Vittorius não deu as caras. É, o primeiro chefe do jogo seria o Delolago, né? Pelo Lazarento. Mas, realmente, o Vittorius não veio me enforcar gostoso. Queimou na água. Olha o crítico. Bolado. Dá uma atualizada aí, Giro. Provavelmente é só aí mesmo. Dá uma atualizadinha aí. Vê se resolve. Vê se resolve. Vê se resolve. Vê se resolve. Não! Ah! Tá fumando um cigarrinho ao contrário também, cuzão? Beleza, um, dois, três, e a arma só cabe três, maravilhoso isso, cara. Plagos ali ainda fazendo barulho, dá pra subir aqui, eita porra, pera, 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 antes de subir aqui deixa eu olhar pra cá, ah é só pra subir também, pô. Hum, corri pro machado dele, cuzão. Hum. 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 Aquele. Hum. Toma, agora sim eu gostei Agora eu não gostei não Primeiro que eu achei que era o de bomba Ah, que isso cara Não pegou ele Primeiro que eu achei que era o de bomba Segundo eu achei que eu tinha bala Nossa, me fudi gostoso aqui Puta merda Gastei um milhão de curas Mínima necessidade Tá muito bom, expert A bomba caiu no limbo Não, ela caiu na água Na água ela paga Primeira que ele jogou Fazer uma parada dessa Por que eu jogo tipo Re5 ou Re6 Re5 já tem Re6 ninguém liga Isso aqui é a verdade Re6 não sei se vai ter algum dia não Mas Re5 já tem uns mods Com uma qualidade absurda também Tem mais nada aqui? Não peguei nenhuma chave Nem nada Tô estranhando Beleza Vamos entrar aqui Ah, essa porta É a do É das duas velas sister Eu acho Foda que eu só tenho arma verde combinada agora Devia ter comprado a maleta mais cedo O cara vai dar merda aqui dentro, né? Tá com uma carinha de que vai dar merda Esse daqui é a arena de bossa Certeza Confirmado Quem que vai tá aqui? É o gigante, tô achando, hein? Tô achando que vai cair um é o gigante aqui, hein? Vamos ver Vamos averiguar O que que vai ter aqui? Estou curioso Um crash O pedo é o gigante e um crash Tudo bem Esse mod é normal crashar Ainda bem que ele colocou a máquina ali Justamente Porque eu acho que ele imaginava Que ali ia crashar, mano Acho que ele imaginava Que ali ia crashar Beleza, mas é o gigante mesmo Enganado vindo junto, cara Você tá de sacanagem Eita, tinha uma joia ali em cima Peraí Ah, tinha uma joia aqui, chat Tipo Não vim antes Spinellzinho humilde E aí, Sorata Agora sim Vamos embora Agora cara, chat Não Pelo menos tá Se eu salve Eu peguei a joia Salve Eu peguei a joia Salve Fé Lady Falando Ó Falando A A A A A Só os críticos. Só os críticozinhos. Dá pra matar ele na faca, cara. Ele botou o cheesy aqui pra nós. Ele deixou de graça aqui pra nós, mano. Filha da mãe. Filha da mãe. Matar ele na faca fica meio chato por causa dos ganado que vem junto. Detrás de ti! Filha da mãe. Tá um ataque mais lerdo? Ele colocou água pra não dar pra usar granada no gigante cara, que safado É, beleza Um pouquinho a vida Tranquilo, então Tá tranquilo Você sabe matar o gigante na granadinha? Foda-se, o cara tirou Golden Key, Golden Shower O que foi o teclado, cara? Que Disney é essa? Vamos, Lockeric, vamos carregar isso aqui Joga R4 no PC Não sei que resposta você quer, velho Não entendi a pergunta Pelo amor de Deus, coração Ah, eu ia falar, pelo amor de Deus, não dá autosave, porque aquilo ali tava foda Só o creche Que massa, a casinha dele aqui, a lojinha, mano Chegou, eu peguei desde de tudo Vou melhorar a capacidade aqui da Obrigado Da Magnum O que você está vendendo? Tem coisa pra vender aqui Espinal, Crystal E o Step of Royalty O que você está vendendo? Tá, tem a pistola com 0.6 de firepower Tem a Broken 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 com 0.7 de firepower Ah, não dá pra upar a Shotgun, é muito caro A Shotgun é o mais caro, cara Vou dar uma upada no rifle aqui, mano Esse rifle aqui eu gostei E o pa aqui também Pronto Tô zeradinho De dinheiros Vamos lá E aí, Gohan? Tudo bom, tudo bom? Tô bem, sim Opa, caralho Escondidíssimo Escondidíssimo Essa aqui, hein Que bonitinho, cara Adorei, adorei Olha, esse daqui tem o chão da Factory Caralho, que lugar grande Vamos ver Quanto que era isso? Dez bala? Ah não, era pouco Deve ser uma só Complexidade desses mapas, cuzão Caralho O cara é muito bom Tá, tem uma porta aqui A entrada da Factory É E essa alavanca É um atalho Provavelmente Caralho Caralho, barulho Tudo vermelho, cuzão É um Mega É um Mega Morri Não morri Tinha que ele não tinha me visto Por um momento Quero ver se ele tem capacete Não, ok Tá morto Pum Nossa, é um barulhinho 20k 20k Nice Agora ele coloca 3 balas e entra 4 Agora não tá mais certo Vai ficar salvo sim, Patrick Alive Tem neurose nossa Vamos poder ver depois Deixa aquele likezão Pra ficar nos gostei lá e não esquecer Show de bola Tá, abriu aqui? Abriu Ah, se eu quisesse fugir do Mega Eu deixava ele fechado ali, entendi Fungi Era pra tu ter morrido Mas bugou Ele demorou pra perceber que eu tava ali Caralho O maluco foi muito rápido Vamos ver o que tem aqui antes Eu gostei Eu gostei, velho Ele tá colocando alguns Megas Que é um inimigo que eu gosto pra caralho Mas não tá exagerando E nem exagerando na vida deles Tá bem balanceado O mod tá... Nossa, tá muito gostoso de jogar isso aqui, cara Ah... Yellow Cat Eye Nice Só falta o vermelhinho agora Engraçado, no jogo original No final é o primeiro que você pega o vermelho Mas tudo bem Sim, Charlie Também ninguém... Ninguém corre essa porra Beleza Ah, a gente entrou na Factory, na verdade Caralho, estamos no meio do mar Aquilo ali é a igreja? Que Factory diferente Valeu, Alina Que bom que você tá aí Sentimento de não saber o que vai acontecer É muito bom É muito bom, mano E é num jogo que eu amo, né? Então tá uma delícia Puta que pariu, como tá gostoso Ah não, é um castelo É o castelo? E a igreja? Eu vou voltar pelo castelo por outro lado? Caralho, cara Que massa Ai, Corazon, Corazon Essas folhinhas mexendo Corazon, Corazon Seu mod tá muito bom, cuzão Puta que pariu Isso apareceu ganando novo até agora, né? Os Elots estavam iguais ainda Os Elots estavam iguais, de aparência Agora os da Vila Tavam todos diferentes Acho que tinha uns motosserra também Não sei lá, né? Caralho, que susto Eita! Ele atrás do Ferandinho, cara Que safado O que é isso? Pegou o saquinho de dinheiro Hehehehe Pegou o saquinho de dinheiro Ah, que saco Não tô conseguindo achar A oportunidade boa Ae Ah Bosta Really? Duas? O amigo ficou andando 3 anos, cara Sem cabeça Sem cabeça? Beleza Beleza Ah Ah, eu queria acertar ele e a Plaga junto, velho Não matou a Plaga ainda, cara Meu Deus Meu Deus Plaga super poderosa Beleza Beleza Opa, vai sumir não Tem um de machado aqui também O som desse Sniper tá muito paia O som desse Sniper tá paia demais O som desse Sniper tá paia demais Tipo alguma coisa especial? Não Nada demais Ok, o castelinho está ali Outra parte do castelo, eu imagino Aquela é a entrada original do castelo Aquela ali é a entrada original, mano O cara capalha, que bom demais Ele transformou o capuz dela num chanelzinho, mano Que fofo Ai Isso não é fofo Nice Gritou os 3, moleque Caralho, que liça Ui, vai ficar no Cantola aí mesmo? É, tá aberto É, tá aberto Já achava que ia precisar da Treasure Key O coração, o coração Deixa eu ver se é ele mesmo Oh, obrigado por vir, cara Cara, eu não te vejo lá Eu não tinha visto o que eu tinha comentado, chat Porra Ih, caralho Tá bom Beleza Beleza Bola, eu não sou fora Esguinho Fiquei surpreso, ali está aberto Então já é uma vitória Ficou mais parecido com o outro Ai, obrigado por vir Se você está no futuro O que você tá fazendo? O que você está fazendo? Seu mod é caralho, mano Eu realmente estou apaixonado Dá uma DM pra ele? Merece, merece. Deixa eu colocar ele de mod. Pronto. Aprendeu falar em inglês? Eu tive no fundamental ainda no ensino médio e... Eu tentava ler bastante coisa em inglês, aí fui aprendendo. Minha pronúncia é uma bosta, tá? Dá pra entender o que eu falo, mas é uma merda a pronúncia. O castelo tá abertão, mano. Fica spawnando atrás, cara. Que saco. Caralho, cara. Essas placas são muito chatas, mano. Vou gastar minhas balas tudo aqui, cuzão. Yo, eu quase perdi a shotgun. Eu estava passando por o castelo sem ele. Tinha a chave. Tinha a jaiazinha. Tá, temos duas pontes. Vamos aqui primeiro, porque o outro tá mais convidativo, né? Que susto, porra. Impressão, Airzinho. Que susto, porra. Tinha a chave. Obrigado por assistir. Corazão, você aumentou o dano de pedaço? Like, the shotgun was 4.0, and doing hitskills, and I still need to knife the guy, like, 50 times. Super easy to fix. Chombas em inglês, chombas pisque. Vai tirando. Eu perguntei pra ele se ele diminuiu o dano da faca, porque a arma mata o inimigo rapidão. A faca tá demorando 15 anos. Se eu desse um tiro de rifle nesse cara... Nerf it to... Oh, got it. A faca tá dando 5 vezes menos dano, chat. A faca tá dando 5 vezes menos dano. Tá bom, então. Ok, por que que eu vim... Passa! Policial morto aqui, mano. Handgun Prime! Uma versão atualizada da pistola de 9mm. Ela foi feita pra fazer um buraco em dois inimigos. Ah, é a Punisher. É a Punisher. Bom, a minha tá com mais dano, mas... Essa daqui com certeza é melhor, né? Eu vou usar esses 3 tiros aqui, depois eu vou... Eu vou de Punisher aí, de... De Upgraded, de pistola. Imagina gigante na faca. Imagina, cara. Se eu fosse tentar mesmo. Caralho, tem um jardinzinho de entrada aqui, mano. Eu gostei, hein? Mas e os críticos? O crítico da Punisher é menor que o da Handgun? Tipo, com exclusivo eu sei. Agora, sem eu não tenho a mínima ideia. Ah, eu achei que eu ia derrubar essa... Essa porta. Eu mataria o gigante na faca fácil, se não tivesse um monte de... Ah, claro. Deixa eu ver se eu consigo roubar o item aqui, que nem da outra vez. Corazão, there was one chest... That you could pick the item... Without opening... In the castle. Já falaram, Heise. Já falaram, já falaram. Vamos ver se não tem mais joiazinhas. Já quebrou teu boid. Coisa boba, cara. Não quebrei nada. Foi só um out of boundzinho. De leves. Oi? Peraí. Tá massa, Luiz. Vamos jogar. Tá completo. Vamos jogar. Até onde dá? Uma erva que completamente restaura a vida. Ah, eu spray. É o spray, mano. Teve uma golden herb aqui também, não teve? Onde é que ela foi parar? Ah. Uma erva dourada com valor alto. Pronto. Isso aqui é o spray disfarçado, chat. É o spray disfarçado. Pronto. 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 Beleza. Dá a última olhada aqui. Ver se a gente não deixou nada. Pronto. Corazão gosta do My Herva. Danado. E aí, Gabs? Alguma coisa tá bloqueando do outro lado. Cadeado. Isso daí é cadeado. Ok, um motovlog. É a música da ilha aqui. Que sala bonitinha. Adorei essa sala. Dá pra ver o lado de fora aqui da janela. O lado que a gente tava. Ah, por que que? Não entendi muito bem o porquê. Vamos ver. Alguma coisa não tá certa com essa imagem. Tem um cabrito. Com um chifre só. E uma mancha de sangue do lado dele. Tá, esse cabrito tem três chifres. Rapaz. Diferenciado ele, hein? Esse cabrito tem uns dois chifres. Esse cabrito não tem chifres. Opa. Dinheiro. Dinheiro. É, garrafa de vinho. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido pra caralho. Oh, essa armadura aqui. Deixa eu dar parada de me ignorar hoje, hein? O que aconteceu? Perdão. Ignorei. Eu tô lendo o que vocês tão falando e não quero responder, não. Vocês são muito chatos. Atirar no veado. Calma, chat. É um veado com um chifre só, porra. Eu não achei um desse ainda. Esse cara parece familiar. Ah, o coração não é? Talvez ele é o dono desse mundo. Maravilhoso, cara. Tá trancado. Ali, ó. Veado com um chifre só. Ah, cara. O cara é muito bom nos puzzles, velho. O cara é muito bom nos puzzles, velho. Eu sou de você. Eu sou de você. Eu amo isso, então. Ok. Caralho, que sala estranha Que é de quadro, mano Cheinha de quadro Minja Não sei se é assim que fala até o nick Valeu pelo follow, muito obrigado Olha os grilhinhos Esse daqui é o labirinto? Não, esse daqui é a catapulta Esse daqui é o lugar das catapultas Tá aparecendo Quer dizer, tá aparecendo um lugar Completamente novo, né? Mas eu tô dizendo em relação às texturas E a base que ele provavelmente pegou A maleta tá bem cheia Então vou deixar essa erva aí por enquanto Ok, dá pra pular aqui Uma bala de rifle Só necessário Ok, é o mesmo lugar Danado Não ia trocar de pistola? É verdade Carreguei no modo automático Vamos ter que gastar aqui agora Quem deram um mod assim Point Break O fora é que tem mais limitação ainda, né? Por ser no play 2 Pronto Pronto Agora eu não uso mais a outra Ah, não Dificuldade de pentear uma bala, né? Eu não sabia que dá pra fazer isso Se tem um equipo que tá aqui O Leon fica sem nada na mão Eu não sei o que é 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 que Toma Acho que foi só tu mesmo, Vitor Muito baixinho Meu Deus, infinita Meu Deus Meu Deus O som do rifle tá gostoso demais Tu achou? Foi a única coisa que eu não gostei até agora Esse é o som do rifle Ah, pelo menos um dropzinho diferente Beleza Tem um safado escondido ali atrás Danado Puta, eu podia ter usado esse cara aqui pra matar os outros Hum, lazarimpa Vé Caralho Morre não? Os caras aqui é tudo super powerful O que é o penkiller que tava aqui? O negócio já vai ter sumido Que drag Não é pra matar, mas matei Então é isso aí Vamos ver o que que isso fez Isso subiu a ponte e a grade Beleza Ah, cara Mas arqueiro não Arqueiro imortal do caralho Tá Pelo menos esses elos morreram fácil Agora a gente tá mais acertando as config do assistente Nossa Você não tinha copiado de algum lugar? Você achou legal também, Gabi? Nossa, eu achei pude É muito baixinho E aí, mais um vida infinita Aí Funciona comigo, cara? 2 FPS Será que não tá alguma coisa errada, pô? Isso aí não é normal, não Ih, olha eu olhando pra dentro do mapa Com certeza Como eu pego esse item? Ficou um item ali Um item branquinho, ó Eu quero Então faz o contrário Ah, eu queria Aquele item Tudo bem, vamos pegar aqui A pegadinha que a gente deixou Ah, tá à frente mesmo Tem atrás também Caiu na água, ó Ah, por que você não conseguiu derrubar na água? Caralho, o Zelote azul Caralho Esse daí é perigoso Isso é coisa Aí . E aí Acabar Esse é o Zelda mais perigoso de todos os tempos. Caralho cara, a faca tá mega nerfada, é mas o rapaziada tá bem resistente mesmo. Aê, mas a faca tá dando 5 vezes menos dano. Uh, treasure chest. Tinha um lá atrás, não tinha? Não tinha um lá atrás? É, foi daqui que eu vim, né? Isso, foi daqui que eu vim. Eu adoro nerf a faca, eu adoro. Pra te fazer atirar mais. Só que o problema é quando eles nerf a faca e dão pouca munição, aí você tem que dar facada igual. É o caso aqui. Cara, eu acho que... Tinha um baúzinho lá atrás, não tinha? Um baúzinho de item raro? Eu acho que tinha, mano. Quebra barril. Opa. Crashzinho. Crashzinho mute. Vai sim, Brel. Tem todas as outras. Por isso que a gente fica salvando. Que esse jogo é muito instável em mod. Apareceu. Já pegou um spoiler aí, né? Ei. Calma, amigo. Não, aqui não é. Você não tava na posição de ataque. Ah, era outra. Não era aquela. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Tem, hein, gata? Tudo gravado. Não tiro nada. Só de bebida. Aí eu boto música, né? Aí tem que tirar. Essa também. Vamos ver. Quanto? 15k. Ah, peraí. Aceito, aceito. Gostei. Só lugarzão bonito, né? Mudou tudo, irmão. Esse mod tá legal demais, né? Parece outro jogo. R4-2. Agora eu vi você. Esse cara foi armadaço. Tive que dar um pet no R4 dele ontem, hein? Por quê? O que aconteceu? Veio alguma coisa que fodeu o Live Split? Olha só. O SRT não funcionava mais. Nossa. Não dá pra chegar nesses caras, né? Nada assim. Eu achei que... Eu achei que tava bloqueado ali a passagem até eles. Caralho. Foi rápido e ainda nada. Tomar no cu. Os caras ficam super separados, mano. Não faz nem sentido o movimento que eles estavam fazendo. Não faz nem sentido o movimento que eles estavam fazendo. Chave da cabeça de cabra. Beleza. Ah! E o e-frame? Cadê? Tem não? Uns... Sem frames? F위ção? Tem não? Famião, inclusive? Pô, também tô, mano. Acho que vou dar uma pausa pra comer aqui. Mostra o mapa desse jogo? Mostra Bom pra caralho Kiyoshi Acho que o mais legal que eu joguei até agora Acho que é isso aqui O trono do rei O pessoal vem aqui suplicar alguma coisa Pro Saddler Nossa, seu bosta Vou te pegar Nossa, eu acho que eu tô ficando traumatizado Eu vi um garrador ali embaixo Nada da ver Cara, eu peguei um monte de pingente de iluminada Olha o teto da sala Ali de dentro Acabando minhas balas de pistola Essa parte aqui Eu gastei 90% das minhas balas nessa parte aqui Esse inimigo com vida infinita Porra Tancando 5 mil suplex E 2.500 facadas Vai lá Vai lá, mané 5k isso aqui Do que, Gabi? Pronto Do mod? Primeiro link na descrição Ah, danado Caralho, você viu isso aqui? Porra Ah, eu vou examinar isso aqui Uma chave com a modificação de cabra Essa chave abre a porta Pra... Pra... The twin stars Howl Ou Howl Howl de escadas Gêmeas 5 times more HP Than normal enemies They drop treasures Yeah Yeah Was like Most of my pistol ammo Mas e a 12? Tá comigo a 12 Seu danado Ela já ia na ponte? Na ponte? Que assim? Ah, porra Vocês estão com o olho biônico Seus porra Que que é isso? Estudaram pro... Pro teste de visão do... Do Detran Que porra é essa? Caralho Tem um baú perto da fonte Perto da fonte ali Eu não vi? Mandaram algo absurdo na caixa postal Não, me mandaram três coisas até agora Eu vou... Gravar assist... Gravar assistindo Eu vou gravar ao abrindo Eu comprei um... Ah, aqui Uh, nice Eu comprei aqui um... Um... Um suporte Pra deixar o celular mirando pra baixo Assim, a câmera Vai ficar show Fiz o psicológico no Detran ontem Reprovou, né, Manu? Reprovado Eu vou pegar uns ovinhos aqui pra mim Comer, chat Perra lá Hora de reagir Niveuzinho Eu acho que eu vou comer os outros rapidão Pra poder voltar a jogar Tá muito legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí o amigo aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou avisar lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto